A número regimental declara aberta a décima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro no terminal biométrico. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a recepção feita pelo Estado à imigração estrangeira, em especial aos refugiados de guerra, para conhecer e homenagear o trabalho desenvolvido pelo Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, Sebra Paz, que completa 20 anos em 2024 e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa então a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Gostaria de convidar aqui, para compor a mesa conosco, o senhor Dani Zaredini, diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas. Convido também o senhor José Reinaldo Carvalho, presidente nacional do Centro Brasileiro de Solidariedade entre Povos e Luta pela Paz, editor internacional do site TV 247. Senhora Antonieta Chirlene Matheus, ex-coordenadora do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, Sebra Paz, Minas. E também o senhor Gil Dazio Veste Incocenza, coordenador do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. Queria aproveitar a oportunidade também aqui e convidar a companheira Jô Moraes, ex-deputada federal do Partido Comunista do Brasil, para compor também conosco. E também a presidente do Simpro, ainda é, Valéria, nossa presidente Simpro, para também compor conosco, até para a gente ampliar a presença das mulheres na nossa mesa, né, gente? Muito bem. Normalmente, a gente, quando está presidindo a audiência, a gente sempre passa a palavra para o autor do requerimento, para fazer suas considerações iniciais, o autor do requerimento, o deputado Celino Citrocel, mas acho que aqui todos já têm ciência, por motivo de tratamento de saúde, ele não pôde estar presente, pediu que a gente conduzisse os trabalhos, e eu queria apenas dizer da importância do debate que o deputado Celino está propondo aqui na Comissão de Direitos Humanos, na Assembleia, um assunto que, em via de regra, não surge tanto na agenda política, da Assembleia Legislativa, e que deveria se fazer mais presente, até porque a gente sabe que o Estado de Minas Gerais, a capital Belo Horizonte, tem recebido muita gente, oriundo das condições de imigrantes, de refugiados, também no nosso Estado. Então, acho que a Assembleia, ela cumpre um papel importante para poder trazer à luz essa discussão. Então, é evidente que os nossos convidados com muito mais propriedade para tratar o assunto, mas também com muita clareza e convicção de que ele não se encerra na audiência de hoje, pelo contrário, cumpre uma etapa da necessidade dessa agenda estar mais presente nas nossas discussões. Então, tive a oportunidade de fazer um debate semelhante quando fui presidente dessa comissão, na legislatura de 2015 a 2018. Naquela época, nós discutimos especificamente a condição dos haitianos, que ali havia um movimento muito forte naquele período da vinda e da chegada dos haitianos no nosso país. Então, tivemos já a oportunidade de ir lá atrás, poder fazer essa discussão. E agora, de novo, olha que feliz coincidência, a gente participa aqui novamente. Então, o deputado Selim, muito feliz em trazer aqui o debate, dou essas boas-vindas aos convidados, quem vai colaborar conosco aqui com toda a discussão aqui na nossa manhã. E, ao final, que a gente possa pensar quais serão os encaminhamentos, as providências, o que a gente poderá propor de modo concreto no campo da política pública também, claro, com a participação do Estado de Minas Gerais. Então, são minhas breves considerações, e queria combinar aqui com vocês como que a gente pode propor a dinâmica da ordem das falas, se vocês chegaram a combinar um pouco a dinâmica. Ok. Está bem, então. Então, professor Dani, não é? Está bem, professor Itô, só tem a palavra, fica à vontade. Já está pronto, pessoal, a apresentação do professor? Chegando aqui, não é? Bom dia a todas e todos, manifestar minha alegria ao seu deputado, aos participantes da mesa, a quem eu também estendo os meus cumprimentos. É, senhor Judácio, que fez o convite, a minha pessoa, para participar de um momento tão importante. Pena que nós temos pouco tempo para trabalhar um tema tão relevante. Pensar o refúgio, pensar a migração forçada, e como que o tema do genocídio está próximo da questão ligada ao deslocamento forçado. Então, a minha participação aqui é mais dizer do desafio grande que une a população migrante, a população migrante forçada, que são os refugiados, e esse tema, que é um tema antigo, mas muito importante, que hoje ganha novas nuances com o próprio momento do século XXI e da mudança da ordem mundial. Então, rapidamente, eu não vou me deter em todos os slides, mas a prática do assassinato a grupos étnicos, linguísticos, religiosos, é uma prática muito antiga. Isso ganhou um contorno diferente quando as nações foram criadas a partir ali da Revolução Francesa. O nacionalismo nasce na Revolução Francesa, porque antes tudo era direcionado ao rei, e após a Revolução Francesa, agora era a nação. E, a partir daí, a busca, muitas vezes, por nações homogêneas ou por projetos que pudesse, a partir da expansão territorial, ocupar terras com outros povos, isso levava essas forças estabelecidas a buscar eliminar a presença desses outros povos. E isso gerava deslocamento de pessoas, isso gerava movimentos migratórios. Então, o termo genocídio é um termo relativamente recente. O próprio Rafael Lemkin, que vai construir esse termo, começa a trabalhar isso a partir de 1915, com base em um genocídio que ocorreu ali no final do Império Otomano, a partir de 1915, e que trata exatamente da ideia dessa união entre matar um povo. O termo genocídio significa genus tribo e sida matar, do grego, que é matar um povo. Matar um povo com um objetivo político. Geralmente, o genocídio tem um objetivo político claro. Então, quando falamos em genocídio, ele não é necessariamente matar completamente ou totalmente uma população. Eu posso matar 15 pessoas e ele ser um genocídio. Eu posso pegar, eu tenho a intenção de matar um povo, e quando eu tenho o dolo de querer matar um povo em razão da sua origem étnica, religiosa, política, isso pode ser tido como genocídio. Então, deixa eu ver se eu passo aqui, estou apanhando do... Passou? Não, não passou. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Então, o que vem a ser a prática do genocídio? Seria uma prática sistemática contra a população civil, incluindo assassinatos, estupro e qualquer outro tipo de profanação ou destruição de uma cultura específica. E aí vem um termo muito interessante que o saudoso Trindade, cansar Trindade, nos coloca, que é o dolo. Então, se você tem a intenção de matar, assassinar, estuprar, deslocar, destruir uma cultura, com uma intenção de apagar um povo, isso é genocídio. Pode passar, por favor. Então, o genocídio é destruição em massa também, mas não necessariamente destruição em massa. O que nós temos visto na própria história da humanidade é que o processo colonial das grandes potências gera esse tipo de resultado. Vou passar rapidamente alguns exemplos aqui que revelam esse tipo de projeto. Então, o genocídio é uma ação coordenada, dirigida à destruição das fundações da vida nacional de um grupo com o objetivo de exterminá-lo. Quando a gente fala nos grupos de venezuelanos, haitianos, palestinos, libaneses, congoleses, venezuelanos, muitos deles são migrantes econômicos, muitos são migrantes humanitários e muitos são refugiados. E são refugiados porque a possibilidade de estar vivo ou morto no seu país de origem está diretamente ligada às forças que atuam contra eles. E descobrir se essa ação dirigida, organizada, ela tem a intenção de exterminar aquela cultura, isso é genocídio. Então, vejam só a citação do Lemkin aqui. Os objetivos deste plano serão a desintegração das instituições políticas e sociais, da cultura, da língua, do sentimento nacional, da religião e da existência econômica dos grupos nacionais, isso é genocídio. Então, se eu não posso mostrar minha bandeira, se eu não posso falar minha língua, se eu não posso manifestar sentimento de pertencimento, se existe uma força política que não permite que isso aconteça, isso é genocídio. Pode ser genocídio. Obrigado. Então, em 11 de dezembro de 1946, eu acho isso muito importante reforçar o que acontece na Segunda Guerra Mundial, principalmente com os judeus. Por que chama tanta atenção o povo judeu? Porque houve ali uma construção de uma estrutura de assassinato coletivo muito organizada. E ali foi uma coisa horrorosa, horrorosa. Nós estamos falando de mais de seis milhões de judeus mortos. E, obviamente, não foram somente judeus. Foram ciganos, foram negros, foram pessoas com deficiências físicas e mentais. Foram 20 milhões de soviéticos que morrem também na Segunda Guerra Mundial. Mas a máquina, a estrutura de repressão, de aprisionamento e de assassinato dos judeus chama muita atenção. Então, quando acaba a guerra, a Assembleia Geral, em 1946, das Nações Unidas, ela já vai começar a discutir o que que vem a ser o genocídio. Então, ela declara que o genocídio é um crime contra o direito internacional, contrário ao espírito e aos fins das Nações Unidas, e que o mundo civilizado condena. E depois, em 1948, a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio é criada. E o que que essa convenção... Pode passar, por favor. O que que essa convenção diz no seu artigo 2? Ela diz que o crime de genocídio pode ser tipificado a partir que assassinam membros de um determinado grupo, colocam a integridade física dos membros de um grupo em risco, submete de maneira intencional membros do grupo a condições de existência que levam à sua destruição física, total ou parcial, medidas visando a impedir os nascimentos dentro do grupo ou a transferência forçada de crianças de um grupo para outro. Então, esses são os termos que nos ajudam a identificar se existe a prática do genocídio em determinadas situações. Pode passar, por favor. E aí, o doutor Gildas vai falar também sobre esse assunto, mas de maneira muito rápida. Existem aí centenas de genocídios na história da humanidade. Centenas. Eu vou passar rapidamente também para o senhor poder abordar essas questões. Por exemplo, pode passar, por gentileza. Nós vivemos um genocídio no Brasil, um genocídio indígena, muito importante. E por que foi um genocídio indígena? Porque quando os portugueses aqui chegaram, tinham 3 milhões de povos originários. Em poucas décadas, esse número caiu para quase 10% da população original. Somado a isso, um processo de catequização dos índios, de destruição da cultura indígena. Passados 500 anos, a população indígena brasileira hoje representa 30% do que era a sua população original. 30% do que era a sua população original. Então, os efeitos desse genocídio, que, inclusive, o presidente português sinalizou que é necessário reparar crimes contra as suas ex-colônias, é um reconhecimento muito importante. E nós devemos lembrar isso, que não é uma coisa de agora, mas uma coisa antiga. Então, uma ideia aqui. De acordo com a FUNAI, o número estimado de indígenas em 1.500 era de 3 milhões, principalmente no litoral. Por volta ali, de 1.650, isso cai para 700 mil. Em 1957, para 70 mil. Quase que um extermínio total. Então, esse é um exemplo de genocídio. Pode passar, por favor. Pode passar. Um outro tipo de genocídio, o genocídio africano. Então, quando nós pensamos também na colonização portuguesa e o tráfico de escravos, o Brasil vai receber mais de 12 milhões de escravos africanos embarcados em navios negreiros. Imaginem que só na travessia do Atlântico, quase 2 milhões morreram só na travessia do Atlântico, pelas condições subhumanas. E somente um em cada dois escravos vão sobreviver nos primeiros anos no Brasil, no Brasil colônia, no Brasil da escravidão. Isso tem um efeito deletério, um efeito profundo, porque eles também eram proibidos de falar a sua língua, eles eram proibidos de manifestar suas religiões originárias. E aí eles vão tentar criar formas muito criativas e inteligentes para tentar manter a memória do passado com o país que eles acabaram de chegar. Pode passar, por favor. Então, as principais rotas de deslocamento dos navios negreiros, principalmente para o Brasil. Pode passar, por favor. E aqui o número impressionante de viagens negreiras de Portugal. Imaginem que de 1800 a 1849, nós tivemos mais de 4 mil viagens de navios negreiros. Coisa absurda. E nós temos que reconhecer que esse foi um fenômeno de genocídio contra a população negra africana. Pode passar, por favor. Um outro genocídio que eu vou deixar o professor Gildasio também falar foi o genocídio belga. Pode passar. Essa é uma imagem do rei Leopoldo II, mostrando uma forma de punição aos africanos, que, de certa forma, contestavam a ordem do rei belga, que era amputação de mãos. Mais de 10 milhões, isso é uma perspectiva conservadora, mais de 10 milhões de belgas, perdão, de congoleses, africanos, que vão padecer em razão do genocídio belga. Pode passar, por favor. Um outro também que é muito controverso, porque até hoje a Turquia não aceita a ideia do genocídio armênio, porque o genocídio armênio é resultado do fim do Império Otomano, da pressão dos russos apoiando os armênios no processo de autodeterminação, e os otomanos vão ver os armênios como traidores da pátria otomana por se colocarem contra o Império. E aí eles fazem um processo de perseguição, de assassinato e de expulsão. Os turcos hoje não aceitam dizer que existia um genocídio armênio, porque eles vão falar que era a guerra, era o momento da guerra, e que os armênios, naquele momento, eles dirigiam o seu apoio aos russos e não à defesa da pátria otomana. Mas o resultado foi que, de 1915 a 1923, 1,5 milhões de armênios vão morrer. Pode passar, por favor. E ali, as técnicas utilizadas para que eles padecessem eram as mais distintas. Era a marcha forçada, forçavam os povos a marcharem por centenas, milhares de quilômetros, eles morriam de fome, morriam de sede, morriam de exaustão, campos de concentração também, fuzilamento. E aí nós temos uma série de problemas que marcou o genocídio armênio. Não dá tempo de falar de todos, mas também o genocídio curdo, que vai acontecer mais ou menos nessa mesma época. Pode passar, por favor. O holocausto judeu... O que é o holocausto? Holocausto significa matar pelo fogo. O holocausto era uma prática de sacrifício que se fazia a Deus. Então, quando a gente falava, vou entregar em holocausto o meu filho, era como se fosse fazer um sacrifício. Quando Abraão foi levar Ismael para o sacrifício, Ismael para os muçulmanos. Os muçulmanos acreditam que foi Ismael que foi levado para ser sacrificado. Já a tradição cristã e a tradição judaica foi Isaac que foi levado para o sacrifício. Isso é uma das diferenças. Mas foi no mesmo lugar, foi o mesmo movimento, o mesmo fenômeno. Ele foi levar em holocausto Ismael ou Isaac. Isaac. Então, o holocausto, o que foi? Foi um genocídio. Foi um genocídio do povo judeu que ganhou esse nome porque foi, vamos dizer assim, no imaginário, foi um sacrifício humano levado a cabo a partir daquele assassinato horroroso. Então, o Shoah, que ocorre principalmente em 1933 e 1945, chama muita atenção porque o antissemitismo sempre existiu muito fortemente na Europa. Não no mundo árabe. O mundo árabe sempre acolheu muito bem o povo judeu. E, na Idade Média, quem protegia os judeus da perseguição dos reinos de Aragão e de Isabel eram os árabes, o Império Árabe-Muçulmano. Mas, aqui, nesse período de 1933 e 1945, a perseguição antissemita na Europa Oriental e na Europa Ocidental era muito grande. e, aí, o ápice vai de quando o Partido Nazista toma o poder na Alemanha, e, de 1933 a 1945, organiza-se uma máquina de matar pessoas. De matar pessoas. Pode passar, por favor. Aqui, esses pontos pretos são os principais campos de extermínio de judeus. Só que, quando a gente abre... Pode passar, por favor. Isso é dentro da Grande Alemanha. Os pontos de detenção, os pontos de trabalho forçado e de extermínio em massa. Então, houve ali um trabalho muito organizado para matar pessoas. E vai ser justamente por isso, pelo caso do genocídio judaico, do holocausto judeu, que, em 1948, ganha muita força a convenção de combate ao crime contra o genocídio. Olha que importante que é isso. Não é? Para que isso não acontecesse novamente. Um povo que padeceu e que sofreu violentamente com o crime do genocídio. Pode passar, por favor. Aqui, imagens de crianças presas em campos de concentração. São crianças judaicas, judias. Pode passar. E, logo após o fim da Guerra Fria, nós tivemos genocídios mais recentes. O genocídio de Ruanda, ele é dramático, porque, em 100 dias, 800 mil pessoas são assassinadas. Mas o genocídio de Ruanda, ele é resultado de um ponto que o professor Judácio também sempre levanta, que é o resultado da colonização. Os primeiros a colonizarem Ruanda foram os alemães, depois os belgas. E o que os belgas fizeram? Pegaram a minoria Tutsi, que era alta, nariz mais afilado, e disse, vocês vão comandar esse espaço onde 85% da população é Utu, os Tutsis que vão mandar. E, além disso, vai criar uma legislação que separava Tutsi e Utu. Passou o tempo, essas reminiscências continuaram. Quando morre um presidente Utu, começa uma guerra civil muito violenta. e, em 100 dias, morrem 800 mil pessoas. Na sua maioria, são Tutsis. Pode passar, por gentileza. Então, o processo colonial, ele é um processo muito violento. Então, quando a gente observa como que a Europa vai dividir a África, ocupar a África, não se preocupando com os povos originários, juntando inimigos, separando povos que são irmãos, ele vai criar, para o futuro, problemas seríssimos para os próximos estados nacionais que ali vão surgir. Então, ali tem colônias belgas, alemãs, colônias espanholas, turcas, e aí uma série de outras colônias. Pode passar, por favor. Então, o interessante, porque, em Ruanda, nós já temos o Tribunal Penal Internacional atuando. E o Tribunal Penal Internacional, que nasce junto do Sistema ONU, porque a Corte Internacional de Justiça, ela vai julgar estados. O Tribunal Penal Internacional, ele vai julgar pessoas por crimes de genocídio, crimes de guerra, e crimes contra a humanidade. E, em Ruanda, três foram condenados pelo Tribunal Penal Internacional de crimes contra a humanidade, e o crime de genocídio. Então, isso já mostra como o sistema começa a funcionar. Pode passar, por favor. Aqui são os campos e as valas onde as populações foram enterradas em Ruanda. Pode passar. Mais recentemente, também, o genocídio bósnio, na guerra de desintegração da Iugoslávia, em que a população bósnia-zergovina vai ser massacrada pelas forças sérvias, majoritariamente. E aí chama a atenção o que acontece numa cidade de Bósnia, onde mais de 8 mil homens, jovens, velhos, adultos, civis, vão ser massacrados, povos totalmente desarmados, que é o genocídio de Esbrenica, que ficou marcado. E por que ficou marcado? Porque foi um genocídio com campos de concentração nas barbas da Europa civilizada, nas barbas da Europa ocidental, praticamente. E, nesse caso, também, o Tribunal Penal Internacional vai lidar com a questão de Esbrenica e vai condenar vários generais sérvios pelo genocídio em Esbrenica. Pode passar, por favor. Nós estamos falando de 1994. Parece uma imagem da Segunda Guerra Mundial, mas isso é 1994, na Europa, na Bósnia, campos de concentração de muçulmanos. Pode passar. E ali, um memorial do extermínio, do genocídio que aconteceu em Esbrenica e cada uma dessas lápides de uma das pessoas que morreram em Esbrenica. Pode passar. E aí nós temos um desafio imenso de pensar a realidade hoje, porque o avanço das questões da comunicação, das interações sociais, faz com que nós não vivemos mais o mundo do telégrafo, não vivemos mais o mundo das cartas. É o mundo do instantâneo. É o instantâneo. É o WhatsApp. São os vídeos. Então, a repercussão dessas ações, elas têm um caráter que é quase que automático. Que tipo de impacto isso tem para compreendermos esse mundo? Eu falo do genocídio, porque o genocídio é uma das forças que mais estimula a saída de pessoas em fluxos migratórios que buscam o Brasil, que busca a Europa, os sírios que saíram da Síria, os iraquianos, os palestinos, os judeus que saíram da Alemanha em busca de um espaço seguro, em função do crime do genocídio. E hoje nós temos esse dilema, o dilema do conflito entre Israel e Hamas. Pode passar. Rapidamente. Nós temos um ataque que é um ataque odioso, complicado, contra os civis israelenses, no dia 7 de outubro. É uma força de resistência, o Hamas é uma força de resistência nacional. A ONU, ela não reconhece o Hamas como um grupo terrorista, mas o Hamas usa de uma prática irregular que é o terrorismo e no dia 7, contra a população civil israelense, ele usa uma ação irregular, uma ação contra a população civil, que é completamente condenável. mas nós não podemos esquecer também que os conflitos internacionais não são fotografias de momento. Os conflitos internacionais são filmes de longa duração. E a ação que acontece no dia 7, ela é resultado de um processo de colonização de terras que se arrasta por mais de 70 anos. Só fazer esse background para a gente compreender que não é simplesmente uma ação isolada no momento isolado. Então, pode passar por gentileza. A resposta da operação Laxa-Flued que o Hamas impõe é a operação, porque no dia do dia 7 de outubro, nós temos ali aproximadamente 1.300 israelenses mortos, a maioria são civis, por volta de 400 militares, mas a maioria são civis, nas cidades, nas proximidades de Gaza. Por volta de 240 israelenses também são levados como reféns. Isso gera um impacto grande para Israel, porque desde a guerra de independência de Israel, um número tão grande de israelenses não havia sido mortos daquela forma. Então, realmente, teve um impacto profundo na sociedade israelense. Pode passar, por favor. Então, são os locais próximos de Gaza, onde os principais ataques aconteceram contra as cidades, as cidades israelenses e também aos kibbutzins israelenses. Então, são as marcas onde os ataques aconteceram, também nas proximidades das cidades, da fronteira com Gaza. Pode passar, por favor. E a resposta foi, então, uma operação israelense chamada Espada de Ferro. De acordo com o direito internacional, os estados têm direito de responder com legítima defesa, de maneira equilibrada e de maneira proporcional. Até que o Código de Italião poderia até funcionar bem, se fosse no caso aqui, mas a resposta israelense é completamente absurda. Ela é completamente absurda. Por quê? Porque ela não é só uma resposta ao ataque que o Hamas fez. É um quadro muito mais complexo dentro da política israelense. O governo israelense precisava, de certa forma, refazer um erro, ele precisava dar uma resposta à extrema direita e isso tornou essa resposta contra os palestinos muito mais violenta. Pode passar, por favor. Aqui é um exemplo do porquê, do problema entre palestinos e israelenses, que é a colonização da terra. Eu tenho ali uma terra que era uma terra palestina e que foi sendo carcomida com o passar das décadas e isso vai gerando um problema sério com a população, com os quase seis milhões de palestinos que vivem ali. Só para os senhores e as senhoras terem uma ideia, Israel hoje, o Estado de Israel tem uma população de nove milhões de habitantes. Dos nove milhões de habitantes, 20% é árabe e palestina, o cidadão de Israel. E na Cisjordânia, em Gaza, mais ou menos cinco milhões. Então, quando eu comparo a população israelense e judaica com a população árabe, muçulmana, que vive hoje naquele pedaço de terra, é meio a meio. É meio a meio. Uma coisa complicadíssima. E por isso que a disputa pela terra é tão violenta. Pode passar, por favor. Aqui a resposta israelense com os bombardeios. Gaza tem aproximadamente o tamanho de Belo Horizonte, 360 quilômetros quadrados. Então, é um espaço relativamente pequeno, tem 20 quilômetros por 55 quilômetros, 20 de largura por 55 quilômetros de comprimento, onde vive uma população maior do que a de Belo Horizonte. Imaginem isso. População maior do que a de Belo Horizonte. Pode passar, por favor. E aí, a resposta israelense, ela não fica só nos bombardeios. Você tem também uma invasão por terra que é extremamente danosa, porque ela vai deslocar mais de 1 milhão e 200 mil pessoas dentro de Gaza. Gaza, ela, desde a Guerra de Independência de Israel, em 1948, depois da Guerra de Seis Dias, em 1967, ela se tornou um território palestino de refugiados. Por volta de 80% da população de Gaza é a população refugiada. E agora, na guerra, nós temos um segundo ciclo de deslocamento forçado dentro de Gaza. 1,2 milhões de palestinos que estão se deslocando. Pode passar, por favor. Então, fazendo um parâmetro para os senhores e as senhoras compreenderem um pouco o drama desse conflito. Em Israel, morreram 1.139 pessoas, 29 crianças, 8.730 feridos, 240 reféns dentre os 240, 30 crianças reféns. É um quadro para Israel inaceitável. Próximo. Mas, por outro lado, nós temos 37 mil mortos em Gaza, 15 mil crianças mortas, 10 mil mulheres mortas, 10 mil desaparecidos debaixo dos escombros. Aproximadamente, 70% das mortes são mulheres e crianças. Por quê? Porque aproximadamente 50% da população de Gaza é criança. É criança. A taxa de fecundidade em Gaza é muito alta, então, a maior parte da população é criança. São 84 mil feridos. Dos 84 mil feridos, 19 mil são mulheres. 10 mil crianças hoje em Gaza são órfãos, de pai e mãe. 1,5 milhões de pessoas em Gaza são consideradas deslocadas internas. desses 1,5 milhões, 788 mil são mulheres e crianças. E isso faz com que chame a atenção do mundo para compreender. Isso não é opinião do professor Dani, isso está ali, o relatório das Nações Unidas para as Mulheres, está ali outras referências que são atualizadas diariamente. Pode passar, por favor? Mas não é só Gaza, esse Jordânia também. desde o dia 7, 544 mortos, 1.348 crianças, ali, feridas, 5 mil no total. Pode passar, por favor? E o que chama atenção são as perdas materiais. As senhoras e os senhores vão entender por que eu fiz esse quadro. Mais de 360 mil imóveis foram danificados, 54 mil imóveis foram totalmente destruídos, 26 de 35 hospitais destruídos, 392 centros educacionais danificados, 11 padarias, eu quero saber para que vai atacar a padaria. 11 padarias destruídas. Pode passar. Então, 60% dos prédios residenciais foram danificados. 80% dos prédios comerciais foram danificados. 267 lugares de oração cristãos e muçulmanos foram danificados. 16 dos 35 hospitais estão parcialmente parcialmente em funcionamento. 130 ambulâncias danificadas. E 88% dos imóveis educacionais foram danificados. Pode passar, por favor. 100 jornalistas palestinos mortos, 4 jornalistas israelenses mortos e 3 jornalistas libaneses mortos. Pode passar. E aí, eu vejo o seguinte, a África do Sul entrou na Corte Internacional de Justiça com uma petição dizendo que o que Israel faz em Gaza é genocídio. É genocídio. E a Corte, então, se pronuncia em um determinado momento, em janeiro de 2024, sob toda a pressão das potências ocidentais, ela vai dizer o seguinte, na opinião da Corte, os fatos e as circunstâncias são suficientes para concluir que, pelo menos, alguns dos direitos reivindicados pela África do Sul e para os quais se está buscando proteção são plausíveis. O que a Corte aponta? Aponta que existem indícios claros de genocídio no que acontece em Gaza. Mas depois, no dia 20 de maio de 2024, porque a Corte Internacional de Justiça vai julgar países e o Tribunal Penal Internacional vai julgar pessoas. E o Tribunal Penal Internacional, no dia 20 de maio de 2024, vai, então, apresentar o seu promotor, ele vai apresentar um mandato, uma solicitação de mandato de prisão contra o primeiro ministro israelense, o ministro da defesa israelense e três dirigentes do Hamas de prisão por crimes contra a humanidade. E é interessante porque, quando a gente lê a petição feita pelo TPI, pelo promotor, o que ele acusa o primeiro ministro israelense? De matar pela fome. De matar pela fome. De alvejar os civis. Então, quando nós rememoramos ali a convenção de prevenção contra o crime de genocídio, quando eu mato as crianças, mato os adultos, quando eu mato, quando eu tento destruir uma cultura, quando eu mato pela fome, quando a minha ação é direcionada ao civil, isso é genocídio. E aí não é o professor Dani que está falando, não é a opinião dos colegas que estão falando, eu estou falando da maior corte internacional que vai apontar elementos claríssimos de um genocídio contra os palestinos. Pode passar, por favor. Então, quando nós temos ali a Corte Internacional de Justiça emitindo a sentença, a corte considera que, isso já foi em relação à cidade de Rafá, a corte considera que, em conformidade com suas obrigações decorrentes da convenção sobre genocídio, Israel deve suspender imediatamente a sua ofensiva militar e qualquer outra ação na província de Rafá que possa infligir ao grupo palestino em Gaza condições de vida que podem provocar a sua destruição física total ou parcial, genocídio. Pode passar. E aí, uma reflexão, uma reflexão para nós. A violência política, já estou acabando, me perdoem, a violência política são dois elementos que andam muito um do lado do outro. Klaus Evis disse que a guerra é a continuidade da política por outros meios. mas até que ponto na evolução humana nós não temos que repensar em certa medida o uso da violência? Quando Klaus Schmidt trabalha a relação amigo-inimigo na política, qual o limite da política onde nós podemos permitir a exploração do discurso de ódio amigo-inimigo que depois gera guerra civil, que depois gera guerras generalizadas, guerras fraticidas, genocídios, deslocamento forçado? Quais os limites da política? Porque a política de acordo com Aristóteles é a prática do bem viver? É o que essa casa faz na promoção da discussão democrática do que é bom para a população de Belo Horizonte, Minas Gerais? Não é a política da morte. Então, qual o papel do colonialismo quando nós pegamos o genocídio belga, Ruanda, quando nós pegamos a questão palestina, quando nós pegamos a questão judaica, todas se enquadram numa questão que está muito ligada ao próprio colonialismo. Então, minha palavra, peço desculpa pela extensão da minha palavra, senhor presidente, mas a reflexão é qual que é o limite do uso do discurso do ódio, quais as nossas responsabilidades enquanto entes políticos, das nossas instituições políticas, para evitarmos deslocamentos forçados para evitarmos ondas de refugiado e para evitarmos genocídios no século XXI. Muito obrigado. Obrigado, professor Dani. Agora nós vamos dar continuidade, ouvindo o senhor José Reinaldo Carvalho, presidente nacional do Centro Brasileiro de solidariedade entre os povos e luta pela paz. Bom dia. Excelentíssimo senhor deputado Cristiano Silveira, deputado estadual, presidente dessa sessão e também presidente do Partido dos Trabalhadores. Uma grande honra para mim estar aqui na sua presença. Muitíssimo obrigado pelo convite. Peço que o senhor transmita ao deputado Celinho as minhas congratulações e o agradecimento pela iniciativa que tomou de organizar esta sessão. Professor Dani Zardini, muito prazer, uma honra compartilhar consigo esta mesa. O senhor acaba de dar uma aula sobre o tema em tela. Muitíssimo obrigado. Saudação à nossa companheira camarada João Moraes, líder do Partido Comunista do Brasil, deputada federal, companheira Valéria, presidente do Simpro, companheira Antonieta e representou durante alguns anos aqui o núcleo mineiro do Cebra Paz e o nosso companheiro Judácio Consenza que é o atual coordenador do núcleo do Cebra Paz no estado de Minas Gerais. Para mim é uma grande honra, agradeço muitíssimo o convite e também a presença de todos a que eu me dirijo respeitosamente, senhoras e senhores, companheiras e companheiros. Primeiramente, eu queria me pronunciar de maneira muito rápida sobre o tema central que nos convoca que é essa questão do acolhimento aos refugiados. Eu diria que os conflitos armados ao redor do mundo têm forçado milhões de pessoas a abandonarem as suas casas, seus países, buscando refúgio em países estrangeiros. O acolhimento aos imigrantes, estrangeiros, refugiados de guerra, não é apenas uma questão de solidariedade, embora a questão da solidariedade deva ser enfatizada em primeiro lugar, mas é também uma questão de cumprimento de obrigações internacionais estabelecidas em tratados e convenções de direitos humanos, em atenção ao direito internacional e ao direito internacional humanitário. O acolhimento aos refugiados de guerra é essencial por várias razões. Em primeiro lugar, é uma questão humanitária. Pessoas que fogem de zonas de conflito geralmente enfrentam traumas psicológicos e físicos, além de perderem tudo o que tinham, o que representa um grande drama econômico e social. Oferecer refúgio é proporcionar a possibilidade de reconstruir vidas em segurança e dignidade. Além disso, é preciso levar em consideração que há uma responsabilidade moral e legal. A Convenção de Genebra de 1951 e seu Protocolo de 1967 estabelecem o direito dos refugiados de não serem devolvidos a um país onde suas vidas ou liberdade estejam ameaçadas. Assim, os Estados signatários têm a obrigação de acolher e proteger estas pessoas. Quero destacar ainda que é essencial dotar políticas práticas e eficazes. Uma abordagem holística, abrangente, que inclua suporte emocional, educacional e profissional é fundamental. penso que é preciso que sejam aperfeiçoadas as práticas de acolhimento para atender a esses requisitos e enfrentar esses desafios. Primeiro, educação e treinamento linguístico. Segundo, apoio psicológico e social. Terceiro, acesso ao mercado de trabalho. Quarto, sensibilização e educação da população local. Quinto, parcerias com as comunidades locais e organizações não governamentais, organizações dos movimentos sociais que possam coadjuvar o trabalho dos Estados nacionais nessa direção. O Brasil é um país muito acolhedor, é um país que sempre recebeu imigrantes estrangeiros e tem tido também a prática de receber refugiados. Então, nós auguramos que o nosso governo continue desenvolvendo e aperfeiçoando as práticas de acolhimento. Devo naturalmente expressar que lamentamos que muitas vezes algumas questões de imigrantes que chegam ao nosso país sejam inesculpulosamente exploradas como foram na época do governo de extrema direita aqui no nosso país, que eu espero tenham passado em definitivo. me refiro especificamente à situação dos venezuelanos, que nem todos os venezuelanos que estão, e acho que até a maioria dos venezuelanos que se encontram em nosso país, sobretudo ali na fronteira norte, não são refugiados por perseguições políticas, nem refugiados de guerra, são pessoas que saíram do seu país por conta de dificuldades socioeconômicas, decorrentes de sanções internacionais injustas que são impostas àquele país pelos Estados Unidos da América. De maneira que houve um tratamento, na minha opinião, bastante discriminatório e ofensivo em relação à Venezuela, porque os cidadãos venezuelanos aqui foram tratados como refugiados, como se fossem todos eles perseguidos políticos por uma suposta ditadura, porque tampouco nós concordamos em classificar o governo do país vizinho e irmão como uma ditadura. E também, do ponto de vista mais geral, eu quero lamentar que muitas vezes o direito internacional e o direito internacional humanitário são aplicados de maneira, digamos, também discriminatória, dependendo da origem do refugiado, dependendo da origem do imigrante. Então, só para citar exemplos recentes, nós vimos aquele êxodo imenso de pessoas oriundas da Síria e do Iraque refugiados de guerra que foram tratados de uma maneira e também de países africanos que foram e são tratados de uma maneira pelos países europeus e a gente viu o tratamento que dão, por exemplo, aos ucranianos que saíram refugiados da guerra que está em curso ali naquele país. Então, como foi diferenciado do tratamento dado de um lado aos árabes e africanos e de outro lado aos ucranianos. Achamos que todos mereceriam o mesmo tratamento humanitário. Dito isso, eu queria me referir de maneira muito breve a apresentar a vocês o Cebra Paz, o Cebra Paz, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, uma organização político-social que existe já há 20 anos, no próximo dia 10 de dezembro, aniversário dos direitos humanos, da Carta dos Direitos Humanos, nós vamos comemorar duas décadas de existência. Surgimos como entidade, como organização política-social no calor das lutas contra os preparativos de guerra no Iraque. Depois do atentado às Torres Gêmeas, em setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos primeiramente atacou o Afeganistão, logo, poucos dias depois, o ataque foi em 11 de setembro, no dia 7, 8 de outubro, eles atacaram o Afeganistão e passaram dois anos, um ano e meio preparando a guerra contra o Iraque que acabou sendo desencadeado em março de 2003. Então, foi no calor da preparação de atos e ações de solidariedade mundialmente aqui no Brasil, inclusive no âmbito dos fóruns sociais mundiais que decorriam desde os primeiros momentos do século XXI em Porto Alegre, que nós fomos agrupando pessoas, ativistas de diferentes origens sociais, de diferentes filiações político-partidárias e também gente não filiada a partidos políticos, fomos agrupando essas pessoas em ações de solidariedade, pedindo que a guerra não fosse desencadeada. Então, esta é a origem do Cebra Paz e, após o desencadeamento daquela guerra no Iraque, nós decidimos, então, transformar aquele grupo de pessoas que se associaram contra os preparativos de guerra numa entidade, numa organização político-social propriamente dita. O objetivo da nossa atividade, da nossa entidade, é como o seu próprio nome diz, é a solidariedade com os povos ameaçados e agredidos por golpes, intervenções militares, guerras e todo tipo de ingerência que atente contra a autodeterminação nacional, contra o desenvolvimento nacional, contra as sanções e os bloqueios. Esse é o objetivo precípulo do Cebra Paz. Defendemos a paz mundial, o que pressupõe lutar contra o militarismo como corrente política, como tendência política de interferência nas vidas nacionais. Nós não somos contra as instituições militares, não somos contra as políticas de defesa nacional, que são indispensáveis, inclusive, como elemento constitutivo da soberania e da autodeterminação, mas nos opomos energicamente ao militarismo como corrente política, intervencionista e belicista. Também nos opomos às políticas de guerra e nos opomos às guerras propriamente ditas que sejam desencadeadas pelas potências imperialistas que pretendem exercer a hegemonia mundial. Nossa entidade luta pela democratização das relações internacionais, pelo exercício do multilateralismo genuíno, não o multilateralismo fake, que pretende que uma potência reúne um grupo de aliados, então, por exemplo, os Estados Unidos reúne os seus aliados da OTAN e alguns da União Europeia e alguns regimes golpistas pelo mundo e dizem estamos aqui praticando o multilateralismo, porque eles fazem uma espécie de consertação de posições com esse punhado de países. Isso é o multilateralismo fake. Nós lutamos pelo multilateralismo genuíno, regido pela Carta das Nações Unidas, que é constantemente violada por determinadas potências. Lutamos também, portanto, pela plena vigência do direito internacional e do direito internacional humanitário, pela instauração plena de uma ordem social, econômica e política multipolar. Nós concebemos que a democratização das relações internacionais via multilateralismo, via a entrega de plenos poderes às Nações Unidas, através do seu aperfeiçoamento, através da adoção de mecanismos de verdadeira democratização do funcionamento dessa instituição. Portanto, é preciso promover a multipolaridade e a verdadeira democratização na convivência dos Estados que fazem parte da chamada comunidade internacional. Nesse sentido, é também objetivo da nossa entidade lutar pelos direitos humanos, mundialmente reconhecidos, pela democracia plena, respeitando que a democracia pode ser exercida de maneira peculiar pelos Estados nacionais, de acordo com as suas tradições, de acordo com as suas concepções e de acordo com as opções históricas que os povos, no exercício da sua autodeterminação, façam. Nós não acreditamos que um só modelo de democracia possa ser ou deva ser imposto ao mundo. É muito conveniente, muitas vezes, para determinadas potências internacionais tentarem impor a chamada democracia liberal como modelo de organização estatal. Nós achamos que a democracia pode ser encarada de maneira flexível e ser exercida, concebida, praticada e institucionalizada conforme as tradições nacionais e, repito, enfatizo, conforme as opções que façam os povos. Muitas vezes, os sistemas democráticos são sorguidos como resultado de revoluções populares, de revoluções democráticas, de revoluções patrióticas nacionalistas que adotam modelos de democracia popular, modelos de democracia socialista, que não são exatamente iguais aos modelos das democracias liberais conforme elas foram se desenvolvendo em determinadas regiões do mundo. Então, é artificial, toda e qualquer tentativa de promover, é artificial e é intolerável e é condenável, toda e qualquer tentativa de promover golpes, intervenções em nome da imposição do que uma ou outra potência concebam como o modelo democrático. muitas vezes a gente vê que potências internacionais intervêm em determinados países em nome da democracia, demonizam líderes, demonizam presidentes, demonizam partidos políticos e tudo isso, na nossa opinião, é contrário ao espírito, digamos, da solidariedade internacional. Então, a nossa entidade defende os direitos humanos, defende a democracia com esse acréscimo de que é preciso respeitar as peculiaridades nacionais. Por óbvio, defendemos também a justiça e o progresso social, a luta pelo direito ao desenvolvimento como um direito sagrado dos povos. é uma opção dos povos lutar pelo seu desenvolvimento, soerguer instituições econômicas, sociais e políticas que promovam o desenvolvimento, fazer as parcerias internacionais que favoreçam o seu desenvolvimento. Ao dizer isso, eu me refiro também de maneira especial e enfática aos países emergentes, hoje chamados países do sul global. Esses países na luta pelo desenvolvimento fazem as suas opções políticas também, organizam as suas formas próprias de multilateralismo, organizam as suas alianças internacionais e elas precisam ser respeitadas. Organizam blocos novos que são diferentes dos blocos tradicionais que as potências europeias e a norte-americana construíram ao longo do tempo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o direito ao desenvolvimento é um direito sagrado. Por isso que é condenável, por exemplo, quando os Estados Unidos, mesmo um presidente de um partido que se diz democrata, ao tomar posse e ao dar posse ao seu secretário de Estado, que é o ministro, no caso, encarregado da política externa, como nós assistimos na posse do presidente Biden, é condenável que ele, ao proclamar os princípios da sua política externa, ele diga o seguinte, que o principal objetivo da nossa política externa é impedir a assertividade e a ascensão internacional da República Popular da China, por exemplo. E a China responde, mas o direito, o nosso direito ao desenvolvimento é um direito sagrado do povo chinês, conquistado através de uma revolução popular, patriótica, nacionalista. Então, é algo, no mínimo, estranho que uma potência internacional proclame como o escopo da sua política externa impedir o desenvolvimento de outrem, de maneira que nós ressaltamos a necessidade de que a emergência dos países do sul global seja um valor supremo nas relações internacionais e na convivência normal e democrática e multilateral entre as nações do mundo. Dito isso, então, esses são os princípios que nós adotamos como, digamos, uma plataforma de trabalho, como um programa de atividade. E eu já quero aproveitar e pedir licença a vocês e ao presidente da sessão para convidá-los todos, inclusive o presidente, os seus pares na Assembleia que conheçam o Sembra Paz, que frequentem as ações do Sembra Paz e aqueles que puderem se disponibilizar a participar do Sembra Paz que seria, digamos assim, enriquecedor para a nossa entidade contar com pessoas como vocês que estão demonstrando interesse em escutar reflexões como as que estão sendo feitas aqui. Dito isso, eu vou fazer algumas breves reflexões sobre o quadro internacional no qual o Sembra Paz desenvolve a sua atividade hoje. O sonho de criar um mundo equilibrado, justo e pacífico, o sonho do bem-estar para toda a humanidade defronta-se com a dura e complexa realidade das contradições sociais, das desigualdades, dos desequilíbrios ambientais, dos golpes contra a democracia, da vigência de governos antipopulares e das guerras, fruto do domínio de potências hegemônicas. A conjuntura internacional aponta para uma série de desafios e problemas que afetam a luta dos povos por esses valores que nós enunciamos. O mundo enfrenta uma crise multidimensional de proporções inauditas. Persiste uma crise sistêmica do sistema vigente, que é o sistema capitalista, imperialista. Crescem as desigualdades nacionais e sociais. Agravam-se os problemas das massas populares. Agrava-se o desemprego, agrava-se a fome, agravam-se fenômenos que já não deveriam estar ocorrendo nesta época da revolução tecnológica e científica capaz de tantos prodígios, como, por exemplo, a inteligência artificial, que hoje realiza operações, por exemplo, complexas de órgãos delicadíssimos do corpo humano à distância, tudo pela robótica, pela inteligência artificial. Num mundo como esse, de prodígios dessa natureza, como conceber essas desigualdades, essas vicissitudes todas pelas quais passam as pessoas que são excluídas do mercado de trabalho, que são tangidas a uma situação de miséria e que são jogadas a essa condição subhumana da deterioração das suas condições de vida e de trabalho. Por isso, nós dizemos que acentuam-se os traços injustos do sistema econômico internacional, o que faz com que se entrelassem fatores de crise econômica, crise social, crise ambiental e contradições geopolíticas. Nós não podemos conceber as contradições geopolíticas como se fossem abstrações, não é uma guerra entre Estados, é um conflito entre presidentes, é um problema de humores políticos, não é um problema de humores políticos, não é um problema de idiosincrasias individuais de lideranças e nem os problemas geopolíticos são abstrações, porque os Estados nacionais não são entes antropomorfizados, os conflitos geopolíticos são fruto de contradições que envolvem as pessoas, as suas vidas. Então, esses problemas sociais e econômicos se refletem nos conflitos geopolíticos. Portanto, nós sempre vinculamos no nosso esforço, na nossa ação, a luta política, a luta geopolítica pela paz mundial com a luta contra as desigualdades e, portanto, nós vinculamos a luta pela paz social à luta por um novo sistema socioeconômico, a começar por um sistema que favoreça ao desenvolvimento dos países emergentes do sul global e, quiçá, com a evolução da humanidade, nós conseguísse, no futuro, que nós esperamos que seja próximo, isso se transformasse em um sistema econômico e social superior, como, aliás, a humanidade já teve, que foi a vigência do sistema socialista em vastas partes do mundo envolvendo contingentes populacionais enormes. Ainda existe, naturalmente, esse sistema em alguns países e a gente espera que um dia a humanidade seja capaz de superar as suas dificuldades e soerguer um sistema econômico e social superior a este que nós estamos, sobre o qual nós estamos vivendo hoje. Nesse contexto, companheiras e companheiros, senhoras e senhores, os conflitos armados persistem e se agravam em várias partes do mundo, decorrente dos interesses de rapina e egoístas e das políticas intervencionistas de determinadas potências que pretendem impor a ferro e fogo os seus privilégios aos países mais vulneráveis. Esses conflitos se devem aos interesses geopolíticos, a rivalidades e ambições imperiais de grandes potências para fazer prevalecer suas políticas às quais eu me referi que geram as desigualdades. a democracia está sob ameaça, o que também afeta a paz, inclusive nos chamados países mais adiantados do mundo, como nós vimos na última eleição ao Parlamento Europeu, no último domingo, em que as forças da extrema-direita emergiram como uma força importante da vida política europeia, sendo que a extrema-direita ficou em segundo, terceiro lugar, mais a direita, a direita tradicional, a direita dita republicana, a direita dita liberal, ficou em primeiro lugar. Então, a soma de direita com extrema-direita dá esse resultado de ameaças à democracia. Dito isso, eu queria ainda destacar no quadro internacional, lançando naturalmente todas essas ideias para a reflexão de vocês, destacar que o fenômeno mais destacado hoje, que sinaliza uma mudança no sistema internacional, e na nossa época, é a emergência do mundo multipolar, decorrente do declínio histórico dos Estados Unidos da América como uma potência dominante e única potência hegemônica. Emergem novos fatores na vida internacional, um deles é a China, como um país de prodigioso desenvolvimento socioeconômico. Emerge uma nova potência mais assertiva no cenário internacional, no plano econômico, no plano político, no plano diplomático e militar, depois da derrocada da União Soviética, que é a Federação Russa. Emergem os países do Sul Global. Nós não podemos desconhecer que os países do Sul Global, os países emergentes, já desempenham um papel importante no mundo. muita gente menospreza o papel de países como o Brasil, o papel de países como a Venezuela, o papel de países como Cuba, o papel de países como o Irã e assim sucessivamente. Muita gente menospreza o papel de blocos novos, como é, por exemplo, o bloco do BRICS, que tem esse nome por causa da sua composição inicial, mas eles vão ter que inventar outra sigla, porque agora já são dez e consta que na reunião que vai ter em Kazan, na Rússia, 30 a 40 países podem andeirir, então não sei qual é a sigla que eles vão inventar. Acho que vai continuar BRICS mesmo, BRICS mais, algo assim do tipo. É preciso levar em conta o surgimento de blocos anti-hegemônicos como a Organização para a Cooperação de Xangai, o BRICS, a CELAC, a comunidade dos Estados latino-americanos e caribenhos, não é possível mais ignorar como fator preponderante na vida internacional a existência desses blocos. A convergência desses fatores contribui para a emergência de um sistema internacional multipolar, no qual nações e regiões terão condições para seguir caminhos próprios de desenvolvimento soberano e popular. Óbvio que a multipolaridade pode não trazer automaticamente a paz e o equilíbrio, porque a multipolaridade vai ser resultado dos conflitos existentes e ninguém pode assegurar que ela também não gere novos desequilíbrios e novas polarizações e novas rivalidades, porque isso faz parte da dinâmica. Mas, apostar na multipolaridade é vantajoso para países como o Brasil e para povos que lutam por sua autodeterminação e sua independência, porque a reconfiguração desta ordem global pode acarretar muitas mudanças positivas no ordenamento institucional internacional. e acho que a política externa brasileira é uma política construída nessa direção, construída nesse sentido, de fazer com que o nosso país seja um ator importante na luta pela multipolaridade. Bom, dito isto, eu quero me referir de maneira muito rápida aos conflitos em curso que o professor Dani Zahredini expôs de maneira brilhante, mas eu não posso deixar de me referir a esses dois conflitos que estão em curso, a guerra na Ucrânia e o genocídio na Palestina. A guerra na Ucrânia, é óbvio que nós lutamos pela paz na Ucrânia, apoiamos todos os esforços que sejam feitos para promover a paz na Ucrânia, para, por fim, imediatamente, aquele conflito, mas nós compreendemos que a guerra da Ucrânia é fruto, não se pode ver apenas o dia 24 de fevereiro de 2022 como o marco da guerra da Ucrânia. O marco da guerra da Ucrânia é a expansão da OTAN que começou no imediato pós-vitória americana na Guerra Fria, no imediato pós-queda do Muro de Berlim, no imediato pós-extinção da União Soviética. Porque a organização do Tratado do Atlântico Norte, que acabou de fazer 75 anos, ela foi criada supostamente, em 1949, supostamente para combater o comunismo na União Soviética. e naquela altura ela tinha 12 países membros. A União Soviética reagiu e criou anos depois, que muita gente se confunde e diz não, a OTAN foi criada para lutar contra o Pacto de Varsóvia. Falso. O Pacto de Varsóvia surgiu seis anos depois, em 1955. Então, a União Soviética reagiu com o Pacto de Varsóvia. Se o escopo da OTAN era a luta contra a União Soviética, no momento que a União Soviética foi extinta e que o Pacto de Varsóvia automaticamente se extinguiu, por lógica, também por automatismo a OTAN deveria ter sido extinta. Eis que nesses anos todos, já são 30 anos, mais de 30 anos, desde a extinção da União Soviética, a OTAN passou de 12 para mais de 30 membros. E de onde vieram esses 18, são mais, são 32 já, de onde vieram esses outros adicionais Estados nacionais? Vieram dos países, alguns que se desagregaram da antiga União Soviética, como, por exemplo, os três países bálticos, a Estônia, a Lituânia e a Letônia, vieram dos países da Europa Oriental que faziam parte do sistema de influência da União Soviética, da ex-União Soviética, os países do chamado Leste Europeu, e vieram da extinção da antiga Iugoslávia. Então, esses países aderiram à OTAN e transformaram a OTAN nesse conglomerado de mais de 30 países com uma política militar agressiva. outra coisa, organização do Tratado do Atlântico Norte. O que tem a ver esses países todos do leste da Europa e alguns do sul da Europa, do sudeste da Europa com o Atlântico Norte? Nada. Então, já é uma aberração do ponto de vista geográfico, já deviam ter mudado de nome, porque não se trata mais de organização do Tratado do Atlântico Norte. Outra questão, a OTAN tem um artigo, salvo engano, no artigo 5º de sua Constituição, que diz que a OTAN tem o direito de intervir militarmente em quaisquer países que agridam um dos seus membros. O que foi o bombardeio da Iugoslávia? Aqui foi mencionada a questão lá da Bósnia. O que foi o bombardeio de Belgrado, capital da Sérvia, durante mais de dois meses? Destruíram Belgrado, uma lindíssima cidade do sudeste da Europa. A Iugoslávia tinha atacado algum país, membro da OTAN? Não tinha. No caso, a Sérvia, Montenegro, que na época era o resíduo da Iugoslávia, não tinha. Então, a OTAN, ao longo desses anos, em cada cúpula que se realiza, agora vai ter uma em Washington, em cada cúpula que se realiza, eles fazem uma renovação do conceito estratégico. e na renovação do contexto, na atualização do conceito estratégico, eles acrescentam motivações para intervir militarmente em determinados países. Chegou um momento em que eles chegaram a alegar o seguinte, caso um determinado país, uma minoria étnica, esteja sendo ameaçada de extinção, de genocídio, algo assim, a OTAN pode citar o direito de intervir. Então, quando a gente olha para determinadas denúncias que se fazem de que os enomames ou outras comunidades indígenas brasileiras estão ameaçadas por um suposto leviatã brasileiro, a gente deve ficar com um pouco de orelha em pé, porque essa é a pregação que algumas organizações governamentais fazem. Claro que eu estou dando exemplo aqui caricaturalmente, mas o escopo da OTAN se ampliou bastante. Bom, e para não me alongar muito, para onde foi realizada toda essa expansão da OTAN? Para a Rússia, no rumo da Rússia. E foi aí que a Rússia se sentiu, como diz o presidente Vladimir Putin, existencialmente ameaçada, com a ameaça de colocar a Ucrânia dentro da OTAN. E o Putin fez um discurso em dezembro de 2021, dizendo o seguinte, isso para nós é uma linha vermelha, não façam isto. E eles insistiram com a ideia de que a Ucrânia poderia ingressar na OTAN. Essa foi uma das motivações da guerra da Ucrânia. A outra motivação foi também um genocídio, que talvez devesse esse fato ser investigado como um genocídio recente, praticado pelo governo golpista da Ucrânia, instalado em 2014, fruto de um golpe, de uma intervenção da União Europeia e dos Estados Unidos, que instalou um regime pró-ocidental em 2014 na Ucrânia e que passou a fazer uma perseguição às populações de origem russa, que são aquelas populações daquelas quatro regiões que hoje a Rússia ocupa. Donetsk, Lugansk, Kersson e Zaporizhia, além da Crimeia, que foi um assunto resolvido lá atrás, no ano de 2014 mesmo. Então, a Rússia reagiu ao invadir a Ucrânia em 2022, a Rússia reagiu à expansão da OTAN, que considerou uma ameaça à sua existência como Estado Nacional Soberano e reagiu ao genocídio, ao massacre das populações de origem russa naquelas regiões. Portanto, estamos vivendo hoje um impasse porque a Ucrânia diz que só vai para uma negociação de paz caso a Rússia se retire dessas regiões, a Rússia já disse que não se retira e a Rússia diz que só assinaria um acordo de paz se o Ocidente, as potências ocidentais que insuflaram a Ucrânia aceitem o princípio da neutralidade militar da Ucrânia e que assinem um documento dizendo que a Ucrânia não será admitida oficialmente na OTAN. E, por último, por último, a questão do genocídio na Palestina. O professor Dani Zahedini explicou muito bem, eu quero apenas reafirmar isto. Trata-se de um genocídio que muitas vezes a ação do Hamas e não só do Hamas, da Jihad Islâmica e de outras forças que fazem a luta armada ali são acusadas de organizações terroristas, algo que, como o próprio professor disse, não é reconhecido pelas Nações Unidas, as Nações Unidas não classificam o Hamas como uma organização terrorista. terrorista. Vários países e a própria ONU, na palavra do seu secretário-geral, já disseram que aquela ação do dia 7 de outubro poderia ter sido uma ação terrorista, há controvérsia sobre isto também, mas mesmo concedendo que poderia ter sido uma ação terrorista, não se admite que o Hamas seja uma organização terrorista. Portanto, não se trata, como diz a mídia hegemônica, em uníssono, que todo dia a gente escuta, 200 vezes por dia, o ataque das forças democráticas de Israel, das forças de defesa de Israel contra os terroristas do Hamas. Então, na nossa opinião, isso é falso, não se trata disso, não se trata tampouco de uma luta antissemita, como eles procuram acusar. Aqui no Brasil existe uma organização chamada CONIB, Confederação Israelita do Brasil, que acusa qualquer crítica a Israel de ser uma crítica antissemita, então não se trata disso, se trata de uma luta de libertação nacional, que não começou no dia 7 de outubro de 1923. Essa luta começou em 1948, com a partilha da Palestina, com a criação do Estado de Israel, sem uma correspondente criação do Estado palestino, conforme a própria resolução da ONU estabelecia. nunca foi criado o Estado da Palestina, pelo contrário, o território dos palestinos foi se reduzindo, 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 até aquela dimensão que o professor mostrou. O Sebra Paz, então, apoia a luta de libertação nacional do povo palestino, apoia a luta pela criação do Estado nacional independente, com contiguidade territorial e capacidade de defesa da Palestina. E, obviamente, Israel não tem direito de fazer esta razia que está fazendo, porque o que a Constituição da ONU permite é que um Estado nacional faça uma intervenção militar contra outro Estado nacional que o agrida. Ali não foi um Estado nacional que agrediu Israel. Ali foi um movimento de libertação nacional que exerceu o direito dos oprimidos, o direito dos ocupados, o direito dos colonizados e que são colonizados mediante violência. O direito internacional reconhece que um povo sob essas condições tem direito de recorrer a todas as formas de luta, inclusive a luta armada, luta política, luta diplomática, luta de massas e luta armada. Isso é um direito reconhecido pelo próprio direito internacional. De maneira que nós apoiamos, nós, o Sérgio Paz, apoiamos a luta do povo para a China nesses termos. Luta de libertação nacional. Bom, gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e pela generosidade da mesa e a companhia de todos vocês. Um abraço. Obrigado, Zé Reinaldo, presidente do Cebra Paz. Até aqui nós temos sido brindados com aulas, não é, gente? Não são nem discursos, são aulas. Estou aprendendo muito. A gente, tanto do ponto de vista dos direitos humanos, da geopolítica, e a cada fala eu venho fazendo uma reflexão que ela já se iniciou em decorrência desde o início da contra-ofensiva de Israel e de toda a violência praticada com o povo palestino, é um pouco se realmente a ONU está cumprindo o seu papel da forma que foi concebida no pós-segunda guerra mundial e, em especial, a própria declaração dos direitos humanos em decorrência do que houve com o povo judeu no Holocausto. Como que pode uma organização, então, que foi concebida, instituída com um propósito derivado de uma situação extrema, assistir o que está acontecendo hoje e não ter uma reação minimamente firme contra a criminalidade que está em curso? Realmente, a gente precisa de uma organização das Nações Unidas com esse formato, um conselho de segurança do qual um determinado país sozinho tem poder de veto dentro das suas resoluções. Então, acho que é algo que precisa ser discutido. Qual o modelo de organização de Nações Unidas nós queremos para o momento contemporâneo que a sociedade vive, porque a gente está falando em especial da questão da Palestina, Israel-Palestina, mas tantos outros conflitos, o Judácio estava conversando comigo anteriormente lá no gabinete, na África, então, não é, Judácio? Tantos conflitos que nós estamos tendo lá na África e outras regiões do país, e parece que a ONU é uma instituição letárgica, que não consegue ter resposta e reação em diante dos problemas que nós estamos vivendo. Então, não sei, acho que uma outra forma de organização das nações é urgente. Portanto, eu passo a palavra para o Judácio para poder também fazer a sua exposição. Bem, primeiro agradecer ao deputado Celinho e ao deputado Cristiano por nós termos a condição de estar fazendo essa audiência aqui. E, em relação ao seu comentário, até onde eu vi, Israel já desrespeitou 47 resoluções da ONU ao longo da sua existência. e queria assistir, inclusive eu conferi com o professor esses dias, só para ver a violência de Israel desde 1948, se o Brasil tivesse, se Israel tivesse sido criado no Brasil, hoje, ela teria pego uma área semelhante ao estado do Ceará, em relação ao território total do Brasil. hoje o Brasil estaria reduzido ao Espírito Santo. Todo o resto do Brasil teria sido ocupado por Israel. Essa é a realidade que aconteceu ao longo das várias guerras de ocupação que Israel foi fazendo. é na década de 50, 60, até hoje. O Brasil hoje teria, se a resolução da ONU fosse no Brasil, nós teríamos entregue um estado do Nordeste e hoje o Brasil seria o Espírito Santo. Bem, mas depois das duas aulas que a gente teve aqui com o professor Zarredini e com o Zé Reinaldo, vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, reafirmando a conclamação que o Zé Reinaldo fez para cada um daqui e não só isso. Pediano, a gente quer ver se vai para as universidades, para a academia, para a sociedade para mobilizar todos nessa luta em defesa da soberania dos povos e da paz. Por quê? Alguém aqui poderia dizer, mas o que eu tenho a ver com guerra na Ucrânia? O que eu tenho a ver? Que hoje você tem não só são já milhares, centenas de milhares de mortes, mas também a interligação. Eu estava comentando com o professor, eu estive conversando, me chamaram esses dias, eu fui fazer uma palestra na Pieng e conversando com a pessoa lá, ele dizendo o seguinte, sabe por que que o agronegócio obrigou o Bolsonaro a ficar quieto em relação à guerra da Ucrânia por causa dos fertilizantes que ele ia ficar sem. Quer dizer, ia faltar produção agrícola aqui. Quer dizer, que você tem um mundo, essa bolinha azul chamada terra, hoje é totalmente interligado. Quer dizer, que, então, essa é a realidade e eu queria só citar o seguinte, o professor deu uma aula sobre genocídio aqui. E aí, nós temos que colocar o seguinte, como disse, para mim, o maior historiador do século XX, o Erics Robsbawm, ele disse o seguinte, a maior período de violência dos impérios não é quando eles estão em ascensão. E Robsbawm aborda, desde o Império Romano, ele vai lá atrás e vem mostrando que o maior período de violência dos impérios é quando eles começam o declínio. E nós estamos vivendo um período hoje que eu desafio qualquer um aí na década de 90 dizer o seguinte, quem que é o dono do mundo? São os Estados Unidos. Hoje, quem que é? Está desafiado. E aí, pessoal, nós já estamos vivendo uma situação de conflagração no mundo todo. Não estão jogando bomba atômica, mas estão. Nós temos dezenas, centenas de guerras localizadas matando e deslocando o termo eufemístico para refugiando, para expulsando os seus locais. Segundo a ONU, isso aí eu pesquisei agora, 111 milhões de pessoas estão deslocadas no mundo todo. Aí você vai, há dois anos atrás eu estive na Europa, você vê aquela crise lá que as potências europeias fizeram seus crimes na Líbia, era o país mais avançado do norte da África, jogaram para a Idade Média. E aí o seguinte, desanda atravessar o Mediterrâneo e aparecer esses desgraçados desses refugiados. Por quê? Porque o país foi para a Idade Média. Invadem a Síria por causa do petróleo. E aí milhares, centenas de milhares de refugiados invadem, provocam a guerra do Iêmen, mesmo motivo. Quer dizer que, então, é o seguinte, pessoal, o professor passou aqui, abordou, pouca gente fala, aquele paizinho que, inclusive, é tão desenvolvido na Europa, a Europa civilizada, chamada Bélgica, que, inclusive, um escritor, algo muito tempo atrás, falou que era Brasil, país muito avançado e muito atrasado, era Belíndia, o máximo de desenvolvimento e o máximo do atraso. A Bélgica matou 12 milhões de congoleses para manter o Congo belga. Isso aí, mesmo na literatura europeia, diz que é subaventador, aliado. A Inglaterra, segundo literatura inglesa, matou 10 milhões de indianos na rebelião, se não me engano, em 1883, e que os indianos tentavam se liberar do império. Eles mataram 10 milhões à bala, à violência. E, segundo, isso aí eu conferi com a embaixada indiana, eles disseram que teve uma fome geral, que morreram 100 milhões de pessoas. De fome depois. Aí a gente vai pegando. Nós, aqui, como o professor já abordou, nós temos a base do nosso país em cima de dois genocídios, que o professor abordou muito bem, dos povos originários e dos negros. Dos povos originários, ele colocou os números. A gente tenta buscar na literatura sobre o escravagismo, ele é muito vago, porque toda a documentação sobre a escravidão foi queimada no início da República, por ordem do ministro da Fazenda de então, que era Rui Barbosa. Nós temos o costume de jogar o nosso sujeiro, o nosso lixo, para baixo do tapete. E aí poderíamos colocar o Congo, a Índia, a China, que os chineses falam em dois milhões de mortos nas guerras do ópio, que foram todas as colônias da civilizada Europa, todas as metrópoles da civilizada Europa que se lançaram sobre a China. Logo na invasão japonesa na China, eles mataram dois milhões de chineses. Não era guerra, não, era massacre de população civil. Aí nós vamos, citando, hoje, está nas manchetes a Ucrânia e a faixa de Gaza. Mas tem uma guerra surda, escondida, que é a do Sudão, provocada pelos nossos americanos pela posição geográfica privilegiada do Sudão no chifre da África e também pela riqueza mineral, são 10 milhões de refugiados do Sudão e quase um milhão de mortos. Está acontecendo agora. E esse não está nas manchetes. Agora, ontem, pegando notícia de uma crise que está começando a surgir, que os americanos estão exigindo de Angola uma base em cabinda. Por que o Congo, pobre Congo, República Democrática do Congo, ex-Congo belga, porque ele não tem ligação com o mar. É igual a Bolívia. Ele depende para exportar. E os americanos querem fechar as portas da exportação de riquezas minerais. Então, pessoal, a questão é a seguinte, os massacres e os genocídios estão ligados diretamente ao colonialismo, ao imperialismo e à xenofobia e ao primarismo de querer impor cultura e religião. Cultura e religião. Aí você pega o massacre armênio, você pega o massacre mais um, mais um, nós ficaríamos o dia todo listando. Então, eu acho que que é importante citar, com aquele negócio da mentira que o Iraque tinha armas de destruição em massa, em 25 dias, os americanos mataram 550 mil iraquianos. Depois, pediram desculpa. Descobrimos que não tinha arma de destruição em massa. Quer dizer que aí, pessoal, nós temos, e eu acho que aqui, assumindo a coordenação do SEBRAPAS Minas Gerais, conclamar não só para cada um daqui se integrar aos nossos esforços, a gente quer ampliar essa discussão, levar para a academia, levar para os jovens, levar para a população, entendendo o seguinte, eu volto a dizer, essa bolinha de gude que está aqui no nosso sistema solar, é deste tamanhinho e está totalmente interligada, se a gente acha que está matando ali, não vai nos influenciar, influencia todos. Nós já estamos vivendo uma situação de guerra que se estende por todo o planeta. A gente espera, porque esses dias eu esqueci, eu anotei num papel e perdi o papel, um general norte-americano falando em usar arma nuclear tática na Ucrânia. Agora, está bem, você é a Ucrânia, eu vou usar, você é o russo aqui, eu vou usar uma arma nuclear tática, o que é? Que vai destruir só Belo Horizonte, não vai destruir Minas Gerais? Você vai responder como? E nós sabemos muito bem que se começar isso aí, acaba a humanidade. Parece que eles optaram, ao invés de fazer uma guerra nuclear que vai acabar tudo, eu vou fazer dezenas, centenas, milhares de pequenas guerras utilizando canhão, utilizando tanque, avião. E hoje, esse dado eu peguei no Le Monde, mais da metade da força produtiva da Ucrânia já morreu. Eles acabam de baixar para 15 anos a idade para recrutamento forçado para o exército ucraniano. E se vocês acham porque são mulheres, se estivessem na Ucrânia, eles acabaram de ampliar a idade, cabelo branco vai para a guerra também, menininha vai para a guerra também. Eles incluíram mulher, ampliaram a idade, reduziram. Então, pessoal, dentro disso aí, eu acho que aí, colocando, é o discurso não só de luta pela solidariedade, pela luta pela soberania dos povos, e para completar, pessoal, eu acho que nós temos que colocar o seguinte, eu sou um cara republicano, esse negócio para mim, eu nem pensar, eu vou colocar que você vai mandar do país porque você é filha de alguém, eu sou contra esse negócio de monarquia, mas se algum povo acha que o ideal para ele é ter um monarca, quem que é um brasileiro, judásio, mineiro, que vai falar que eu não quero que no, vou chutar um país que, em Moçambique, que é a república, mas eles resolvem botar um rei, o problema é o deles, é o direito deles. eu estive na Irlanda do Norte há muito tempo atrás e eu ia entrando por uma rua, estava com um camarada irlandês, eu fiquei com o braço doendo porque ele me agarrou e deu um tranco, você não pode entrar nessa rua porque essa rua aí é divisa entre os católicos e os protestantes, se você entrar ali pelo sim, pelo não, não é conhecido, você leva a bala, quer dizer, a quantidade de gente que já morreu no planeta Terra, ah, porque eu sou adorador do sol, você é adorador da lua, você me mata e eu te mato, quer dizer, que então é o seguinte, a nossa luta é o seguinte, pela liberdade, pela democracia, pela soberania entre os povos e pela paz. Esses dias eu estava discutindo, inclusive com um companheiro de luta, gente boa, e ele dizendo, não, esse negócio de contra a paz, não, enquanto não derrotar o imperialismo, eu sou contra a guerra, eu sou a favor da guerra. Eu falo, eu não, porque toda vez que tem guerra, quem leva a bala em primeiro, não é o senhor Biden, o senhor não sei o quê, o senhor, os senhores da guerra, quem leva a bala é o povo, somos nós. então a nossa luta pessoal é pela solidariedade entre os povos, pela soberania de todas as nações e pela paz neste planeta Terra. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Judásio. O final da fala do Judásio me lembra aquilo que a gente, aquela frase clássica, que as guerras são jovens que não se conhecem e não se odeiam e se matam em nome de velhos que se conhecem, se odeiam e não participam das guerras. É um pouco isso. Vou passar aqui agora para a Antonieta, a Antonieta, ex-coordenadora do Cebra Paz, Minas Gerais. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu penso que depois dessa dessas duas, três brilhantes aulas, eu não preciso me estender mais em relação ao objetivo dessa audiência que foi gentilmente convocada pelo nosso companheiro Celinho, do CitroCel, também abarcada pela Comissão dos Direitos Humanos. Gostaria muito de agradecer para homenagear o Cebra Paz pelos seus 20 anos de existência, de luta, como bem detalhou aqui o presidente do Cebra Paz, o José Reinaldo. Então, eu já me sinto contemplada nessa abertura. e, na verdade, nessa minha fala, eu gostaria só de agradecer. Agradecer pela oportunidade de ter conhecido o Cebra Paz há 12 anos atrás, na terceira Assembleia Nacional do Cebra Paz que aconteceu em São Paulo. e, nessa minha fala, eu gostaria de publicizar que foi através de um convite do nosso camarada José Carlos, eu não poderia deixar de colocar esse detalhe, porque foi ali que eu conheci a luta do Cebra Paz numa viagem que nós fizemos, eu e algumas pessoas, inclusive diretoras do Sindicato dos Professores, o qual também tem muito, nós, do Cebra Paz Minas, temos muito a agradecer, viu, Valéria? O Sindicato dos Professores, ele deu possibilidades para nós, tanto na liberação para fazer as viagens de luta, como também em termos materiais para que a gente pudesse colocar em prática o objetivo do Cebra Paz, que é solidariedade aos povos e luta pela paz. Então, oficialmente, eu penso que eu tenho como ex-coordenadora do Cebra Paz por esses 12 anos, nos 20 que o Cebra Paz está fazendo, nós, do Cebra Paz Minas, já participamos há 12. Então, eu queria agradecer. E queria agradecer também a parceria, sempre, da Associação José Martí. A Associação José Martí, junto com o Cebra Paz, em muitos momentos, esteve conosco nas nossas lutas, tanto nas Assembleias Nacionais de Solidariedade à Cuba, como outros movimentos. Mais recentemente, após a questão da Palestina, nós, do Cebra Paz, participamos do Comitê Mineiro de Solidariedade aos Palestinos, e queria também convidar todos e todas para participar, que é uma luta justa, que o Cebra Paz também empreende. Então, assim, eu penso que falar sobre paz, falar sobre os conflitos, falar sobre a necessidade de proteger os refugiados, eu não vou citar esses fatos, porque já foi muito bem abordado aqui pelos companheiros e companheiras. Só tenho a agradecer. Essa minha fala tem um quê de despedida de uma coordenação que, para mim, foi muito importante, tanto em nível político como pessoal, e quando o Judácio, que está assumindo essa direção estadual agora, pode contar conosco, porque nós somos de luta e vamos continuar na luta. Então, eu não tenho mais nada a falar, apenas agradecer a todos e todas que estiveram conosco durante esse período. Muito obrigada, bom dia para nós. Muito bem, obrigado, Antonieta. Passo a palavra agora para João Moraes. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Celinho do Citrocel, que, deputado Cristiano, insistiu muito em que apresentasse a justificativa de saúde pela qual ele não se encontra aqui neste momento. ele considerou muito importante uma audiência pública que aborda algo que a casa trata como é a acolhida dos refugiados, a acolhida, inclusive, dos imigrantes, que em Minas Gerais é sempre uma rotina e que sempre contou com a solidariedade da comissão da Assembleia Legislativa e, lamentavelmente, ele não pôde estar aqui. Cumprimentar, deputado Cristiano, a sua sensibilidade, a sua generosidade em partilhar em audiência pública tão importante, mas, às vezes, que a sociedade não entende de que nós vivemos um tempo em que a ameaça de guerra é permanente, é algo que não está tão longe, longe geograficamente, temporariamente, mas, como disse o Gildasio, presente nas nossas mesas. porque, se você não tem fertilizantes, se você não tem a elevação dos preços dos combustíveis, isso vai impactar na nossa vida, na vida dos mineiros e mineiras. Por isso que eu queria cumprimentar, inclusive, as suas palavras últimas recentes. Acho que o professor Dani Zerad, ele dá uma aula e uma visão muito abrangente do que é esse sistema, esse instrumento do genocídio, como a sobrevivência da sociedade capitalista. O senhor nos deu com muita dor a expressão dos números através dos números do que ocorre no mundo e, inclusive, no Brasil. Eu queria dizer que a presença do nosso presidente, José Reinaldo Carvalho, para contribuir com este debate, mas também registrar a ação permanente do Centro Brasileiro de solidariedade aos povos e luta pela paz é a demonstração de que nós temos que insistir em construir uma consciência civilizatória, porque o capitalismo só tem a expressão da guerra e tem alguém que levantar a bandeira da paz. e a história do Cebra Paz é uma história de resistência permanente que ajuda a que nós estejamos alertas. Por isso, cumprimento e agradeço a sua presença e a sua resistência. a nossa querida Antonieta, permanente atuante internacionalista e a nossa presidente da CTB, Valéria Morato, que é uma militante das causas imediatas dos trabalhadores, mas também das causas civilizatórias e que contribuem. queria só concluir essa minha saudação registrando aqui, deputado cristiano José Reinaldo, a importante presença da militância solidária ao povo palestino, que tem na pessoa do Zé Vieira, da associação José Martim, mas um dos coordenadores da solidariedade ao povo palestino, uma materialização da resistência. E muitos militantes que estão nas ruas nesse último período, nessa resistência de solidariedade ao povo palestino. Eu creio que nós já tivemos a clareza da crueldade humana com que nós vivemos nesse momento, a importância de compreender que isso não é um acaso, não são pessoas mais que de repente tomam, mas é da essência do capitalismo alimentar e estimular essa agressão contra os povos como sobrevivência. E que nós temos que resistir na militância internacionalista de solidariedade como se defendessem nossas próprias crianças, nossos próprios filhos que estão morrendo na Palestina. Eu concluo fazendo um registro e convidando todos e todas para integrarem a solidariedade que o Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino realizará nesta quarta, dia 14, a primeira palestiniana que veio a Belo Horizonte, nossa querida Hanna Armadi Kauly. Através dessa homenagem a ela, o povo mineiro reforça a sua solidariedade às crianças e às mulheres que estão sendo cruamente atacadas e destruídas na faixa de Gaza. Por isso, cumprimentando mais uma vez a todos e todas que estão aqui, que demonstraram sua solidariedade, eu cumprimento a presidente desta comissão, a deputada Andréa de Jesus, que está aqui representada também pelo deputado Cristiano Silveira. Muito obrigada. Obrigado, Ju. Agora, com a palavra, Valéria Morato. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Professora, não é, gente? Aí tem que ouvir. Quero também, assim como todas e todos que me antecederam, cumprimentar e agradecer ao deputado Celinho do Sintrocel por ter trazido essa possibilidade e aprovado nessa comissão essa audiência pública. e a você, deputado Cristiano, assim como disse a deputada Jô, dizer, parabenizar pela sua sensibilidade de estar aqui conosco nessa manhã e, assim como você disse, aprendendo com essas aulas do professor Dani, do Zé Reinaldo, que foram para nós, pelo menos para mim, falas muito contundentes e esclarecedoras sobre a questão, em especial, professor Dani, da questão do genocídio, que se faz todo esse histórico, é muito importante. Eu penso, e é muito rápido também, que a luta pela paz é a luta pela vida. Então, nesses tempos de negacionismo, em que a extrema direita avança no mundo, esse debate é urgente e necessário, porque é daí que vêm os genocídios, é daí que vêm os ataques aos direitos humanos, e direitos humanos é o direito para os humanos. que se dá, deve se dar no que foi nos direitos básicos, a alimentação, a água, o saneamento básico, a moradia. E aí, eu quero aproveitar esse espaço e dizer um pouco, porque eu não preciso nem complementar, não preciso e não tenho nem capacidade para complementar nenhuma das falas que me antecederam. Mas eu acho que esse debate precisa ficar claro para nós que essa situação da guerra, essa situação do genocídio, ele é escolha de um projeto político. Ele é escolha de um projeto de sociedade. Como lembrou aqui a deputada Jo, a questão do capitalismo que a cada vez mais vem nos tirando o direito à vida. E nós estamos em 2024. Tivemos um gravíssimo retrocesso ontem na votação na Câmara dos Deputados. Gravíssimo. E eu tinha dito, o Judas me perguntou se eu queria falar, e eu falei que não, mas eu pensei, eu preciso dizer disso, dizer que nós precisamos discutir, achar a forma de discutir com as pessoas que o que acontece na Palestina é um sinal do que pode acontecer no mundo todo, e que nós conquistamos em 2022, retomamos em 2022, a possibilidade de um Estado democrático de direito que também estava sob ameaça constante. E nós não podemos ter mais retrocesso para a sociedade brasileira. E isso tudo passa por 2024. Então, que projeto de cidade nós queremos? Um projeto de cidade que exclua os povos e que cada vez mais leve as pessoas a morar nas ruas, a morrer de fome, a morrer de frio. Então, é um pouco isso que eu queria trazer, porque esse debate todo pode parecer distante, pode parecer longe, mas ele não é. Ele é a visualização do que pode acontecer cada vez mais aqui conosco, do lado da nossa casa. É isso. Deputado, muito obrigada mais uma vez por conceder a fala e a todos e todas que contribuíram para que esse debate acontecesse. Obrigado, Valéria. Nós vamos passar aqui as intervenções do público presente. Podem ser comentários, perguntas, qualquer manifestação. e depois eu devolvo a mesa para quem desejar fazer as considerações finais. Vou pedir para usar o microfone aqui ao lado. Está primeiro escrito aqui conosco o José Carlos, que é do Sindicato dos Professores da CTB, e depois o João Abid. Na sequência, o João Abid. Zé Vieira. Ataíde? Ataíde. A letra do Márcio é complicada. Eu achei que ele era médico. bom dia a todos. Esse debate foi excelente. Nós recebemos boas aulas. Eu queria lembrar, e o deputado Cristiano, inclusive, levantou na intervenção dele, o papel da ONU. E eu ia até, professor Samir, esses tribunais também é uma interferência internacional, de grandes interesses que estão em jogo. Eu vejo da Iguoslávia a forma como aqueles tribunais começaram a julgar de interesses internacionais e o dedo do imperialismo. Até a composição da ONU, já a Comissão de Segurança, do veto, o poder de veto, é um processo decadente da sociedade capitalista que nós estamos vivendo, como bem lembrou o deputado Cristiano. Eu estava lembrando, o Judácio levantou uma fala do Mauro Satayama, na época da guerra, o grande jornalista Mauro Satayama, quando ele fez uma ironia na guerra do Iraque, que ele dizia que tinha um chefe de escoteiro e chegou perto dos mirinhos, escoteiros mirinhos, e perguntou qual foi a sua boa, ação que você fez hoje. Aí, o primeiro, do mirinho, o chicoteiro mirinho, dizendo que a boa ação dele foi atravessar uma velhinha rua. Aí, o chefe, muito bem, meus parabéns, sempre alerta, e você fez uma grande, uma grande boa ação. Aí, perguntou para o segundo, escoteiro mirinho, e você, o que você fez? Eu também ajudei a velhinha atravessar a rua. Ah, muito boa ação, muito boa. Aí, chegou para o terceiro, e ele repetiu que também tinha ajudado a velhinha atravessar a rua. Aí, ele perguntou, mas vocês três precisavam atravessar a rua? É porque ela não queria atravessar. Nós tivemos que brigar com ela, e assim, eles não querem a democracia, a democracia liberal, aí eles vão com porrente e rebentam os povos que não se submetem aos seus interesses. Eu acho que essa ironia mostra bem o papel do imperialismo com os outros povos, as formas como eles vão se envolvendo. Eu queria dizer também que o imperialismo e o colonialismo são fruto dessa decadência, e nós estamos tentando uma luz do céu na frente, que é a China, que até agora eles não invadem e só defendem o seu território. Eles não estão negociando com o mundo inteiro, inclusive transformando em uma grande inútil, mas na base da relação de solidariedade diferente dessa prática do decadente do imperialismo europeu, com a OTAN, como o Zé Reinaldo também colocou, o papel da OTAN, do imperialismo americano, e o próprio Israel, que é o instrumento dos Estados Unidos que está por trás disso, inclusive vetando a ONU, fazendo a comissão que tem o poder de veto contra o papel que o Israel está fazendo. Essas observações, só um detalhe, tem outras formas, o Zé Reinaldo colocou isso, a questão do bloqueio, e comercial contra qualquer povo, é para matar de fome, que isso também é um genocídio, são formas, e outras formas do imperialismo é as manipulações das guerras híbridas, articulando movimentos próprios internos e dividindo seus povos, colocando a guerra civil em vários países com interesse, nos seus interesses. Outro jornalista, Barbosa Leymar Sobrinho, sempre dizia que o Brasil, no caso do Brasil, nós sempre tivemos dois partidos políticos, o de Silveira e dos Reis e de Tiradentes. O de Silveira e dos Reis é aquele que estava levando para a colônia, o Brasil para a colônia. E a gente vai vendo o papel do Brasil. Esse quadro, os retrocessos que nós tivemos, sempre teve o dedo do imperialismo aqui no Brasil. A defesa da nossa soberania e o direito de todos os povos, da autodeterminação dos povos, deve ser uma luta de todos nós. Era um abraço, era isso que eu queria fazer. Ok, agora sim o João Ataíde e depois Gilson Reis. que foi exposto, anima a gente a ver de modo positivo a enfrentar todas essas condições que o mundo está vivendo. Mas eu queria ressaltar duas questões principais que a gente tem que tem em mente. A questão da comunicação e a questão da vida. O grande divisor de água da humanidade é que esse sistema que domina a humanidade, o sistema econômico, não coloca a vida como a principal essência da nossa própria existência. Então, a guerra é a característica principal, tão bem colocada pelo Judásio, pelo Reinaldo, que é a destruição da humanidade. Nós estamos realmente numa encruzilhada. Tanto no modo de produção, especialmente a produção agrícola, a gente vê que a produção agrícola, através do uso de agrotóxicos, é que vai levar, está levando à destruição, do ponto de vista da saúde. E, do ponto de vista ideológico, a gente observa o seguinte, sempre se combateram quando se coloca a questão da discussão ideológica, sabe? A demonização da questão ideológica. Essa é a principal questão que a gente está na essência da vida, sabe? O uso da mentira, sistemático da mentira, a base ideológica. E a gente vê, assim, aspecto interessante nessa movimentação. A imprensa começou a destacar a reação dos estudantes nos Estados Unidos contra a guerra. hoje calaram. É importante que, apesar de todo esse tema ideológico dos Estados Unidos de suprimir as liberdades, aquele movimento dos estudantes contra o genocídio. Outra questão, a posição da África do Sul foi da maior importância à condenação de Israel. O Lula já tinha destacado, mas a posição da África do Sul teve a maior importância. Eu acho que o CB... CB... Cebra Praça deveria levantar essa questão, sabe? E nós temos o levantamento que vocês fizeram, a constatação dessa realidade, da maior importância, mas, a partir da constatação, nós temos de estar dando a direção para a população. A grande questão que eu preocupo muito é que esse modo de vida, ao invés de estar avançando a consciência política, nós temos desenvolvimento tecnológico que tira a capacidade do ser humano, da humanidade, de pensar, sabe? Nós abrimos mão do pensar para seguir as redes sociais. Esse é que é o grande adversário. Então, nós precisamos trabalhar muito com a comunicação, porque nós estamos enfrentando todo o poder econômico nas mãos. Por exemplo, existe terminologia aí, fake news. O que o fake news representa para nós, brasileiros? fake news é notícias falsas, mas não usa notícias falsas. O Congresso adiou a decisão sobre o fake news para criminalizar o fake news usando a palavra fake news. Eles não têm coragem de falar que fake news é notícia falsa. Toda pessoa que tem um mínimo de consciência da realidade deveria estar combatendo a notícia falsa. A mentira não pode prosperar, mas ela está sendo legalizada pelo Congresso, que tem maioria conservadora. Então, nós precisamos de contrapor, sabe? E trabalharmos na questão da comunicação. Nós precisamos de divulgar, conversar mais. só para terminar, eu queria dar exemplo à Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, foi a época que toda a ciência, que deu base para toda a ciência. E a base principal da ciência, que deu, capacitou os filósofos gregos, foi o diálogo. Então, nós precisamos trabalhar muito com o diálogo. É a partir do diálogo que a juventude vai compreender e nós vamos incorporar a juventude nesse contraponto ao desenvolvimento do capitalismo. Obrigado. José João Ataíde, agora sim o Gilson Reis e, na sequência, o José Vieira. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar o Parlamento Jovem acabou de chegar em um debate tão importante aqui na Assembleia Legislativa. Cumprimentar o Zé Reinaldo. Tempo que eu não vejo, Zé. Seja bem-vindo a nossas Minas Gerais. Eu tive dificuldade de chegar mais cedo porque eu estava, nós somos um processo de campanha salarial nos sindicatos professores, estava visitando a escola na parte da manhã e cheguei já para escutar a parte final das falas. Mas queria dizer da importância desse momento que nós estamos debatendo aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos aí, foi dito aqui por vários companheiros, um processo de várias guerras e de confrontos em vários locais do mundo. Nós temos aí o Cebra Paz que tem, ao longo da sua história, como questão central a luta pela paz entre os povos. E essa luta pela paz é uma luta revolucionária no sentido de não permitir que o imperialismo, o sistema capitalista em crise possam dizimar a humanidade, destruir aquilo que foi construído ao longo da nossa história. E a luta do Cebra Paz tem essa dimensão e acaba também atingindo perspectivas e outros movimentos. Queria destacar aqui o meu querido companheiro Zé Vieira, que está aqui, que somos também do Zé Martim, da Associação Zé Martim, que desde o primeiro dia em que Israel começou a cometer o genocídio contra o povo da Palestina, o Zé Vieira está na Praça Sete com a banca dele, fazendo manifestações, discutindo com o povo. Tivemos a oportunidade de dar algumas aulas na Praça Sete, que é uma luta importante de pessoas que, às vezes, não estão atentas o que está acontecendo e ali, naquele espaço público, acaba também compreendendo o que estamos falando. Então, acho que essa luta é uma luta de todos nós, uma luta da humanidade e que nós podemos cada vez mais estendê-la de forma decisiva, porque nós vivemos um período da história, na minha avaliação, muito parecido com o que vivemos nos anos 20 do século passado. e as consequências do século XX e do século passado, nós, até hoje, vivemos e experimentamos aquelas profundas contradições com a crise de 1929, com a Segunda Guerra Mundial, com o fascismo, que nós estamos novamente experimentando na humanidade. Então, essa luta pela paz se torna decisiva para a humanidade no momento em que as guerras não serão mais de tirinhos de pólvora. E isso é importante. Então, eu queria agradecer a oportunidade de falar, dizer para vocês que conduzem ao Cebra Paz, a importância desse processo na construção dessa luta, e agora o Judás assume a coordenação aqui em Minas Gerais e com um papel relevante no momento importante da história. E que nós possamos contribuir para nós expandirmos esse movimento e construir também de forma coletiva e de forma popular, porque esse tempo tem que chegar na sociedade para nós podermos construir a consciência coletiva e enfrentar os problemas que estão a ser enfrentados. Então, parabéns a todos e a todas e, Judás, muita força, conte conosco nesse novo empreendimento político e você abraça. Obrigado. quero cumprimentar aqui o Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Matias Barbosa, sejam bem-vindos. Essa é a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e hoje aqui um debate importante sobre a condição da imigração estrangeira no Brasil, no nosso Estado, especialmente aos refugiados de guerra. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Convido agora para falar o Sr. Zé Vieira e depois, na sequência, Santuza. Bom dia a todos e todas. É uma honra estar aqui e também uma coisa que me deixa feliz, porque aqui eu estou no meio de companheiros de muitas décadas de militância. Conheço uma boa parte dos presentes que são da mesma geração que eu e são companheiros que a gente está partilhando as lutas nessa Belo Horizonte há muitos e muitos anos. Eu faço parte da Associação Cultural Rosemarty, que foi fundada em 86, está com 38 anos já de atividade, pela aproximação dos povos latino-americanos e para promover a amizade e a cooperação, a solidariedade entre os povos. E nasceu focada no combate a uma grande injustiça, que é o bloqueio norte-americano à Cuba, mas a gente sempre abraçou a causa da solidariedade internacionalista. então, a gente abraça sempre também todas as causas que promovem a paz. E é nisso que, desde a fundação, a gente está de braço dado com o Sebra Passos. A gente sempre trabalhou junto, somos parceiros aí em lutas há muito tempo. Nós, da Associação Rosemarty, já em 83, 1983, quando houve o massacre de Sábio e Chatila na Palestina, a gente participou das movimentações pela liberdade e pelo direito à vida e à existência dos palestinos, já contra as crueldades de Israel. E continuamos nessa luta. Eu e os judais temos em comum que somos ambos de origem do movimento sindical, somos sindicalistas, que é mais um motivo e mais um indicativo de que nós vamos continuar trabalhando juntos aí. Atualmente, participamos juntos do Comitê de Solidariedade à Palestina, que se reúne todas as segundas-feiras no Sindirede, na Avenida Amazonas, edifício 491, edifício Dantes, décimo andar, já estou aqui deixando registrado e convidando a todos que puderem para participarem semanalmente, às segundas-feiras, à noite, o Comitê de Solidariedade à Palestina, que reúne várias entidades e ativistas da solidariedade internacionalista, se reúnem para combinar as ações. Nós estamos, nesse momento, centrados na coleta de assinaturas de um abaixo-assinado, instando, exigindo que o governo brasileiro rompa as relações diplomáticas com o Estado de Israel por considerá-lo um Estado criminoso, um Estado assassino que está promovendo o genocídio. Então, nós estamos com a baixa-assinada e pedimos a adesão de todos vocês, está disponível na internet, para que assinem isso aí, para que o governo brasileiro se some a outros governos como o da Colômbia e de mais 16 países que estão rompendo as relações diplomáticas com Israel em sinal de protesto contra o genocídio do povo palestino. Então, a nossa atividade do comitê é centrada nessa coleta de assinaturas. Nós montamos a barraca palestina duas vezes por semana, quarta e sexta, às tardes, a partir de duas e meia até as dezoito e trinta. Nós estamos com a barraca com as cores e as bandeiras da Palestina tremulando na Praça Sete, no quarteirão Chacriabá, que é o quarteirão fechado da Rio de Janeiro com Afonso Pena. Convidamos também todos vocês a comparecerem nas nossas atividades. Além da coleta de assinaturas, nós divulgamos músicas, temos um som, os ativistas da Solidariedade usam o microfone para denunciar o massacre palestino. o massacre que está ocorrendo com o povo palestino e desenvolvemos diversas atividades de natureza artística, cultural e política nesse dia. Atualmente, a Jô já se referiu ali. Nessa semana, nós estaríamos fazendo uma atividade homenageando a mais antiga palestina, moradora de Belo Horizonte, que é a dona Hannah, que está completando 80 anos e é muito conhecida, porque ela tem uma loja no mercado velho de comida árabe, que é uma referência nessa cidade. O nosso mercado é uma referência e a dona Hannah é uma referência da cultura alimentar palestina e também da solidariedade, que ela sempre apoiou os movimentos pela libertação da Palestina. Então, dia 14, além da doutora Hannah, vamos ter uma conferência também do Alid Rabah, que é o presidente da FEPAL, da Federação das Organizações de Palestinos Residentes no Brasil, FEPAL. Ele estará aí para nos dar, fazer uma conferência também sobre a atual situação do conflito, do genocídio, da faixa de Gaza. Gaza e Cisjordânia. E, além disso, na semana seguinte, também já deixo aqui registrado e convido a todos vocês, ocorrerá em Belo Horizonte, de 19 a 21, o primeiro congresso Psicologia e Migração. Ele ocorrerá na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, da Praça da Liberdade. E terá como uma das figuras centrais nas exposições a doutora Samar Jabra, que é uma psiquiatra que atua como uma espécie de ministra da saúde na Cisjordânia, naquela barra muito pesada lá. Ela vem expor, além de lançar um filme, um documentário sobre a situação da saúde mental no território palestino, ela vai contar um pouco da vida e da luta dela lá naquele território. ela é uma das 22 psiquiatras que existem na Palestina. O resto foi expulso e não tem condições de exercer. Só temos a Palestina com quase 6 milhões de habitantes, tem 22 psiquiatras. Ela é uma com uma larga experiência e uma larga tradição de luta. Então, a gente convida vocês, ela estará mesmo em Belo Horizonte, vai participar do Congresso de 19 a 21, mas ela ficará aqui de 18 a 26, tem uma série de outras atividades articuladas. Uma pessoa que vale a pena ser ouvida. Também deixo aqui o convite a todos vocês. Um pouco é isso, já está tarde, não quero ocupar muito o tempo de todos aqui, mas é dizer que a Associação Cultural Rosemarty, o Comitê de Solidariedade à Palestina, tem, se sentem honrados e tem certeza de que o Cebra Paz, agora assumido pelo companheiro Gildagio, vem se somar a essa luta e reforçá-la. A gente já conhece os ativistas aqui do Cebra Paz, Antonieta e o Zé Reinaldo, então, que tem décadas que a gente se encontra por aí, são importantíssimos para o avanço dessa luta aí e são fundamentais nessa caminhada que nos leva à paz entre os povos e à solidariedade e cooperação. Uma luta contra a guerra e contra a barbárie imperialista. É isso aí. Um abraço a todos. Obrigado, Zé Vieira. Importante destacar, viu, gente, que eu não sei se eu posso falar por todos, falo por mim, mas que nós não temos nenhum problema com o povo israelense. Nós temos problema com aqueles que governam hoje o povo israelense. Exato. Que são exatamente aqueles que conduzem o Estado de Israel, como foi dito aqui pelo Zé Vieira, que são aqueles que têm cometido os crimes de genocídio, porque até mesmo entre os israelenses têm ocorrido manifestações dentro do próprio Estado e repressão forte ao povo, porque essa guerra foi uma guerra conveniente para Netanyahu, que já vinha de uma decadência política da aprovação de sua popularidade, em decorrência, inclusive, da briga que havia estabelecido com o judiciário ali naquele país. Então é importante a comunidade israelense que nos acompanha dizer que nós não temos absolutamente nenhum problema com o povo israelense. Temos hoje com quem dirige, lamentavelmente, aquele Estado. Agora Santuza e depois o Pedro Henrique. aí está com tal. Obrigada. Bom dia. Eu tenho a honra de usar esse echarpe. Antigão. Eu procurei ele ontem num baú, no fundo do baú. Muito antigo. Eu também pertenço ao Cebra Paz. E também faço parte, sou cofundadora de um coletivo que faz projetos socioculturais. o conhecimento liberta. Não esse padronizado que a gente tem pelos meios de comunicação formais. Os meios de comunicação alternativos, como a TV 247, ensinam muito para a gente e nos estimulam para nos juntar e agir. Ação transformadora. Hoje, por exemplo, seis e meia, o Léo falou que o Zé Reinaldo estava de folga. Eu falei, Odó, daqui a pouco eu vou vê-lo lá na Assembleia. Diz que era sua folga, Zé Reinaldo. Então, a arte também salva. A arte nos estimula a abrir nosso globo pensante, como diz um amigo meu, a abrir nossos corações e a nos estimular a ação transformadora do mundo. Então, eu não pude, durante todas as falas maravilhosas, uma aula, vocês perderam, uma aula, para gravar, não está? A gente pode ver depois pela TV, Assembleia. Vale a pena essa aula que nós tivemos aqui. Viu? Vocês que chegaram depois. Mas, durante toda a aula, eu lembrei do nosso grande poeta Drummond. Aí, eu catei no Google um poema do Drummond, logo de um livro dele que chama Sentimento do Mundo. Logo depois da guerra, da Segunda Guerra, lá pela década de 50, Eu vou falar esse poema para vocês, me permitem. E eu falo emocionada. A noite dissolve os homens. A noite desceu. Que noite! já não enxergo meus irmãos e nem tão poucos rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu. Nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. desfalecidos. A noite caiu tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. a noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias. Apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. aurora, entretanto, eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens sobre o úmido véu de raivas, queixas e humilhações. Adivinho-te que sobes vapor rosa expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato dos teus dedos. Teus dedos frios que ainda não se modelaram, mas que avançaram na escuridão como um sinal verde e perempitório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. minha carne estremece na certeza da sua vinda. O suor é um óleo suave nas mãos dos sobreviventes se entrelaçam. Os corpos irtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã e o sangue que escorre é doce de tão necessário para colorir tuas pálidas faces. Aurora. Bem, obrigado, Santuza. Agora, Pedro Henrique. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Meus sinceros agradecimentos por a oportunidade de falar. E eu me lembrei no decorrer das razões que nos movem está aqui hoje, de um encontro no Fórum Social Mundial um ano antes da invasão do Iraque, promovido pela paz e desarmamento no Iraque. Eu e o Brigadeiro Frota fomos defender a questão do armamento por parte do Iraque, que o Iraque estava cometendo um suicídio naquele momento, baseado em que, na visão dos militares de competência, eles sabem como se situam os tambores da guerra. E esses tambores se situam muitas vezes pela formação de capital e reunião com banqueiros, pelo fluxo de armamentos de um lado para o outro, pelos treinamentos militares sucessivos e várias outras ações que custam muito caro a quem quer fazer a guerra. E todos esses ingredientes estavam sendo colocados no mundo. Para nós, a guerra era uma coisa inevitável, a invasão do Iraque. Do outro lado, eu me lembro do Adolfo Pérez Esquivel, defendendo que o Iraque tinha que abandonar completamente a questão do armamento e que tinha que provar que não tinha armas químicas, se as tivesse, teria que devolver, quando a gente já pensava totalmente diferente, que aquilo ali era só um artifício para poder justificar a terceira guerra do Iraque. e aí existia também uma representante, que eu não me lembro o nome agora, muito promiado da América Central, que eu defendia na mesma linha. Então, aquela velha questão do Tolstói, paz e guerra, ou guerra e paz. A gente, obviamente, vai torcer, vai trabalhar sempre pela paz, mas nós devemos nos preparar também para uma situação pior. porque o povo pode ficar 100 anos muito bem preparado para a guerra, mas se depois de 100 anos, no ano seguinte, acontecer a guerra e ele for derrotado, toda a geração que vem por trás será culpada por isso. Então, hoje, os sabores da guerra, eles também se anunciam pelo mundo afora. A guerra da Ucrânia é um fato concreto, o fluxo de capital que está sendo injetado dentro da Ucrânia é um fato concreto, mas também a reconversão de instalações militares pelo mundo afora e a construção de novos ativos militares pelo mundo. Um exemplo concreto. A Coreia, hoje, já é a sexta, a Coreia do Sul, é a sexta maior produtora de blindados do mundo. para fazer a reconversão da sua indústria automobilística, colocando em outros países e se preparando para a guerra. Daqui a mais alguns anos será a quarta. Os Estados Unidos não têm mais condição de montarem os seus navios com a mesma eficiência que montavam há 20, 30 anos atrás, porque grande parte daquela memória de trabalho e eficiência hoje apareceu, hoje se desligou. Naquele processo que vem depois do Nixon de terceirizar tudo por fora. Então, a indústria norte-americana, em determinados sentidos, ela tem dificuldade também de fazer suas montagens, mas ela está terceirizando em Singapura, quer fazer acordos na Malásia, quer fazer acordos na Austrália, para poder construir um novo potencial de guerra que, acredito eu, que sejam os preparativos para a guerra com a China. Aperado nisso também, a questão do dólar. O dólar é um fator fundamental dentro dessa história, porque uma hora ele vai ter que perder mercado e vai ter que voltar para casa. Aí vai ser a grande crise norte-americana. Quando o dólar voltar para casa novamente, lei da procura e da oferta. Então, se a gente observou o mundo de hoje, Suécia e a OTAN. A Suécia, de tantos e tantos tempos, é um país que ganhou dinheiro dos dois lados com a sua neutralidade. O que levou a Suécia a ter entrado para a OTAN? Foi o povo sueco? Não. Foi a perspectiva de que a corrida armamentista iria avançar pelo mundo afora, já lá para trás. Que as guerras seriam permanentes e abundantes pelo mundo e que as grandes famílias suecas, basicamente os grandes controladores da Suécia, não poderiam ficar de fora dessa corrida armamentista. mas se a Suécia passa a fornecer armas para fora da... para países fora do círculo de poder da Rússia, obviamente, corria o risco de ser atacada pela Rússia. Foi aí que as grandes famílias suecas, que são muito poucas, optaram em manipular um prebicito para que a Suécia entrasse na OTAN. Então, a Suécia será, dentro desse processo vindouro, uma grande fornecedora de armamentos. Inclusive, aqui para nós, nesse processo do gripe, que em determinado momento ele vai paralisar. Porque, a partir do momento que nós fomos opostos aos interesses dos fornecedores de equipamentos para o gripe, nós vamos ficar numa situação também de não poder continuar com o nível de desenvolvimento que nós temos. Então, nós chegamos a um ponto aqui no Brasil em que voltamos àquela dicotomia guerra e paz. O que espera o Brasil daqui para frente? Qual o papel do Brasil nessa conjuntura que é estar? Outro dia, eu estive com o pessoal do agronegócio, lá no Paraná, conversando com vários deles, e é aquela imensa exaltação aos Estados Unidos e ao Bolsonaro. Só fiz uma colocação no final. Se houver uma guerra dos Estados Unidos com a China, a estrutura crítica vai ser atacada. E parte da estrutura crítica da China está onde? Está aqui no Brasil. Então, eu perguntei para eles, se os portos do Brasil forem fechados à China, aonde vocês vão vender 90 milhões de toneladas de grãos? Para quem? Quem vai ser esse descomprador? Bom, somando isso aí, isso é o seguinte, nós passamos por um momento de rediscutir a nossa estratégia de defesa, que ela vem da série de equívocos de muitos anos, principalmente nos últimos oito anos. Que tipo de indústria de defesa que nós buscamos? Então, isso finda com a principal palavra que é a soberania, que sem soberania não chega em lugar nenhum, e aquela bela história, como vai se dar esse combate entre aqueles que querem tercionalizar a produção de nossa indústria de defesa e aqueles que querem uma indústria voltada para a soberania. Então, a questão é essa, a luta pela soberania, ela já começa nesse momento a tomar um curso semelhante ao curso do final dos anos 80, começo dos anos 90 até 2002. Para concluir, senhor Pedro Henrique? Concluindo. Muito obrigado. Devolvo a palavra aos membros da mesa para que, caso desejem, possam fazer suas considerações finais, quem desejar, claro. Seu ajudado. Rapidamente. Microfone, por favor. Rapidamente. Eu queria só, primeiro, saudar, foi muito bom esse debate, que isso aqui signifique a gente ampliar mais ainda essa luta que está colocada na Carta de Princípios do Sebra Paz, mas queria também aqui destacar duas coisas. Amanhã vai ter um ato de extrema importância nos sindicatos metalúrgicos de BH e Contagem, que aí, só contando um pouquinho de história, nós tivemos uma grande vitória há dois anos atrás com uma ação que condenou a Volkswagen por cumplicidade com os crimes da ditadura. a Volkswagen montou, inclusive, uma sala de tortura dentro da fábrica da Volkswagen lá em São Paulo. E ela não só foi obrigada a indenizar os trabalhadores torturados, perseguidos, demitidos, como ela foi obrigada a fazer a... não é doação, ela foi obrigada a entregar um dinheiro bastante grande para o Ministério Público Federal para financiar a pesquisa contra outras empresas que fizeram o mesmo crime. E a Comissão da Verdade dos Trabalhadores de Minas, a Covet, conseguiu verba para investigar a Fiat, a Manesma e a Belgo. e lá em São Paulo conseguiu-se verba para fazer as mesmas coisas com a Embraer. Amanhã estão concluídos os relatórios. O relatório sobre a Manesma foi feito pelo pessoal de Justiça de Transição da Universidade Federal, da Escola de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. A da Belgo foi feita pelo pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora. E amanhã, às 13 horas, marcando, inclusive, o aniversário dos sindicatos metalúrgicos de BH e Contagem, vai ser apresentado o relatório das pesquisas feitas pelas duas universidades sobre os crimes cometidos pela Manesma, Belgo e a Embraer. Isso aí é de extrema importância, porque não só condenar essas empresas, que várias delas contrataram agentes de DOICOD, de DOPS, para estar dentro das empresas perseguindo os trabalhadores, como algumas delas tinham, inclusive, sala de prisão e tortura dentro das suas fábricas. Então, amanhã vão ser apresentados esses relatórios. A gente espera que essas empresas sejam condenadas. Então, vai ser amanhã. E no dia 20, eu sou membro eleito do Conselho Estadual de Direitos Humanos. O Conselho Estadual de Direitos Humanos criou um diploma chamado Diploma Diva Moreira, que quase todos aqui devem conhecer. A Diva é uma combatente contra a ditadura, uma combatente na luta contra a segregação racial, contra a discriminação racial, em defesa do povo negro do Brasil. E nós criamos esse diploma exatamente para saudar a luta contra o, marcar os 60 anos do golpe militar e saudar a luta dessa combatente. E, no dia 20 do 6, às 19 horas, no auditório da Faculdade de Direito da UFMG, ali na Praça Afonso Arinos, o comitê vai entregar este diploma para 30 pessoas que participaram e se destacaram na luta contra a ditadura. O comitê, o CONED, CONED Minas Gerais, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais, é um órgão do Estado que está na Constituição do Estado e, portanto, isso aí foi publicado, inclusive, no Diário Oficial do Estado, a criação desse diploma e a entrega dele no dia 20. A gente faz um convite, uma convocação para todos estarem presentes no dia 20, 19 horas, na Faculdade de Direito da UFMG, que é muito importante marcarmos o nosso repúdio ao golpe militar e aumentarmos a nossa mobilização cada vez mais nesse quadro de extrema dificuldade que a gente vive. Obrigado, pessoal. E saudando outra vez esse evento que a gente realizou aqui. Obrigado. Sra. Zé Reinaldo, desejo fazer as considerações. Obrigado, deputado. Não, simplesmente para agradecer ao senhor deputado e, de novo, por seu intermédio ao deputado Celinho, ao plenário coletivo da Comissão de Direitos Humanos, à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sua presidência, sua mesa diretora, pela gentileza e generosidade de ter organizado esta atividade em que estamos aqui compartilhando convosco essas ideias úteis para a luta pela soberania nacional de todos os povos, a partir, obviamente, do povo brasileiro e da paz mundial. Agradeço também a presença de todos que compartilharam conosco a mesa e do público que teve a paciência e a atenção de dedicar essas horas para essa reflexão coletiva. que seja profícua a nossa luta pela paz e pela autodeterminação dos povos. Muitíssimo obrigado. Muito bem. Então, eu queria dizer que, institucionalmente, em nome da Assembleia, da Comissão de Direitos Humanos, somos nós que agradecemos a oportunidade de termos aqui sediado esse tão importante debate, essa tão importante discussão e, particularmente, agora, enquanto deputado Cristiano Silveira, a oportunidade de ter tido essa bela aula que tive no dia de hoje sobre os direitos humanos, sobre imigração, sobre guerra, sobre geopolítica. Então, acho que o evento de hoje contribuiu demais com a produção legislativa aqui da Assembleia de Minas Gerais. Muito obrigado aos membros da mesa e a todos os participantes. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público presente. Convoca os membros para a próxima reunião. ordinária determina a laboratura data em certos trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Aplausos. Aplausos. Aplausos.